Oiê, Ana Campo Bel falando, voltamos agora ao Estúdios Brownie, novo episódio, com dois feras aqui que a gente já vai apresentar, e eles são também da Banlec, nosso patrocinador, então hoje tem muito conteúdo aqui, muita coisa, vamos falar muito de esporte e de várias outras áreas da fotografia, então vem com a gente galera, lembra de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de seguir a Banlec lá no Instagram e também acessar o site, fazer o seu cadastro, começar a ganhar dinheiro com foto, se você é fotógrafo você tem que pensar em todas as possibilidades para ganhar dinheiro, então vamos lá, vou começar com as meninas, Mariana, obrigada por aceitar nosso convite, por vir aqui bater um papo com a gente, eu sei que a vida é super corrida, né, então é uma oportunidade de conversar com uma atleta, ainda fotógrafa, vamos entender essa história aí, tudo junto e misturado. Obrigada a vocês pelo convite, prazer estar aqui, muito bacana, o trabalho que vocês vêm fazendo, e é uma honra estar ao lado de vocês e dessa fera aqui também do meu lado. Ah, eu que agradeço. Bruno, que prefere Bezerra ou... Pode ser Bezerra, a imagem do Instagram é Bezerra, e aí hoje em dia o Instagram... Que é muito legal o Instagram. Que leva, né, o nosso nome, então pode chamar de Bezerra. Show, obrigada também por aceitar nosso convite aqui, e bater um papo, falar da Banlec, falar do projeto de vocês, contar um pouquinho da história, né, e a... Falar de foto. Falar de foto. Falar da Banlec, então se você é fotógrafo, você não tá vendendo foto, você tá perdendo tempo, a Banlec é uma plataforma pra inversão de risco, você pode vender suas fotos, a gente tá atrás de outras categorias, a Banlec tá muito focada em esporte, e ela tá atrás de fotógrafos que vendam fotos em outras categorias, então pensa aí, assiste um dos últimos episódios que a gente fez com o Jonathan, que é o dono da Banlec, se inscreve no site, cria o teu portfólio lá, vai te ajudar bastante. E essas feras aqui vão falar sobre isso hoje também, eles trabalham com a Banlec, então é isso. Show. Mari, vamos começar com você, se apresenta, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou na fotografia, pode falar sobre tudo, é aberto, não tem mais segredo aqui. É, você vai me cortando, porque eu vou me empolgando, eu vou falando um monte de coisa. Esse é o meu papel aqui. É, o raciocínio, a gente vai viajando aqui, então eu sou Mariana Brochada, é engraçado né, porque eu já falo assim, eu sou Mariana Brochada, e muitas vezes quando eu dou o cartãozinho da Banlec assim, tipo na praia, eu vou chegar até o ponto da praia, tá gente, mas aí o pessoal pega assim, aí o pessoal olha pra mim, olha pro cartão, e fala, mas você é você mesmo? É, eu sou eu mesma, até onde eu sei, né, eu sou eu mesma. Não, mas você é aquela nadadora, eu falei, ah, então tá bom, é a ex-nadadora, assim, sou eu. Então, o sobrenome não é muito comum, então eu já entrego um pouquinho, né. Eu fui nadadora durante muitos anos da minha vida, comecei a ser profissional com 13 anos de idade, então assim, eu sinto que a minha vida inteira eu trabalhei, tive responsabilidades, obrigações, sabe. E depois que eu parei de nadar com 24, eu fui trabalhar no Sport TV, então eu trabalhei lá por quase 9 anos, 8 anos e meio. Verdade, lembra. Lembra. Como comentarista de natação, produtora de reportagem, aquela mil e uma utilidades, vida louca de TV também. E aí começou crise, né, tudo mais, começou aquelas levas de mandar todo mundo embora, eu fui numa dessas levas. E aí foi um momento, assim, eu tinha 32, eu acho, por aí, 32, 33. E aí foi aquele momento que eu também falei assim, nossa, deixa eu parar e respirar um pouco, né, parece que a minha vida toda eu trabalhei desde muito cedo, né, a vida de atleta começa muito cedo, eu andei dos 4 às 24. Então era aquela vida de treinar de manhã à tarde, estudar à noite na faculdade, ou na época de colégio, treinava de madrugada, ia pro colégio, voltava à tarde, então sempre foi uma vida, assim, de muitos sacrifícios, mas que, meu, não mudaria em nada, assim, é realmente você poder defender seu país numa Olimpíada, num Mundial, Jogos Pan-americanos, enfim, não tem preço. E aí depois eu fui trabalhar, né, no Sport TV, quando tava começando a ter aqueles projetos de ITs, atletas como comentaristas, também eu comecei naquela leva, que tá aí até bombondo até hoje. E aí quando eu saí do Sport TV, eu falei assim, cara, deixa eu respirar um pouco, o que que eu vou fazer agora, né, é um mercado de trabalho horrível também. E eu falei assim, meu, eu sempre quis fazer curso de fotografia e nunca tinha tempo. Com a época de atleta, no way, sem chance. Depois a época de TV também, cara, é frenético, eu tinha um final de semana inteiro de folga por mês, enfim, não conseguia conciliar. Eu falei, pronto, é agora, né, já que eu tô com tempo, vou respirar, vou estudar e fui estudar fotografia. E eu acho que essa minha paixão pela fotografia começou desde pequenininha, assim, que meu pai sempre fotografava, eu e meu irmão, aquelas camerazinhas, sabe, que você fazia a sua foto de todos os jeitos, não tinha até todas essas tecnologias que a gente tem hoje. Então, acho que começou ali desde do meu pai, com a gente pequena, depois, na época de atleta, vendo foto que tirava eu em ação e tudo mais. E depois na TV também, né, trabalhando com cinegrafistas, aquele olhar de TV, sempre conversando com cinegrafistas, então, de certa forma, sempre teve presente na minha vida, de algum jeito, e eu falei, cara, vou estudar. E aí aproveitei o tempo que eu tinha, aí quando eu falei assim, cara, será que é isso? Será que eu consigo começar, né, a trabalhar com isso? Aí vem pandemia, eu falo, ai, Jesus, e agora, né? Então vamos começar a estudar, continuar estudando, vamos continuar estudando, agora tudo online, não sei o que, nananã. Você fez tudo online? Eu fiz no Ateliê da Imagem, curso mesmo. Aí de novo, Ateliê da Imagem. Ateliê da Imagem, por indicação. Referência, né? Cara, que escola espetacular, só que não sobreviveu à pandemia, né? Sim. Infelizmente, é. Ai, que dó, assim, no coração. Acho que vamos ter que chamar a Patrícia. Vamos ter que chamar a Patrícia. Já estava nos planos, mas vamos ter que antecipar. Sério, gente, nossa, que escola maravilhosa, assim. E aí depois fiquei online, né, também aproveitando pandemia, e aí começou a abrir um pouquinho, eu falei, cara, é que ele chama a amiga, né? A amiga tá grávida, vamos fazer umas fotos, aí começa a treinar desse jeito, até que um dia, meu marido falou assim, puta, acho que eu não tenho nada pra fazer, mas pode surfar, vou fazer aula de surf. Falei, ah, então vamos lá, vou te clicar surfando. A gente foi lá no Arpador, né, aqui no Rio, e aí eu lá clicando ele, e eu vi que tinha uns outros fotógrafos, assim, na areia, eu falei, não tô entendendo, né? Aí conversamos depois com o professor dele, com o Marcelo Bispo, ele falou, cara... Ih, Marcelo Bispo, maravilhoso, Carol. Aí falou, Mário, a galera vem aqui, tira foto, não sei o quê, coloca nas plataformas ali pra vender, a galera compra mesmo. Eu falei, é, faz sentido, né, porque o surfista chega lá sem nada, só com a prancha, não sei o quê, pô, tem foto maneira, em ação. Ele falou, começa, eu falei, tá bom. E comecei no surf, né, e aí depois chegou, foi agosto de 2020, mais ou menos, assim. Aí chega a época de verão, daquela baixada na maré e tudo mais, e falei, puta, e agora, né? E aí me deu um plin, eu falei, cara, ele no posto 6 tem várias assessorias esportivas, e tem a galera da natação, natação no mar, eu venho da natação, e, cara, fui, janeiro de 2021 comecei, aí conversava com um dono da assessoria aqui, outro ali, não sei o quê, e aí, você vai fazer dois anos já que eu tô nessa, de natação no mar, e era isso, entregava o cartãozinho, a galera ficava naquela, sei o quê, e o bom é que você vai conhecendo muita gente, né, tipo, muita gente. Então vão surgindo outros trabalhos por fora também, então eu faço também festa de aniversário de criança, agora que voltou como nunca, né, é engraçado, tenho feito muita festa de aniversário da galerinha de 3 anos de idade, que nunca teve uma festa de aniversário na vida, né, porque ficou dois anos trancafiado em casa, batizado, ensaios desenho de grávida, então você vê que tá tudo interligado, né, engravidinho, batizado, faça de aniversário, e o esporte que não tem jeito, é meu xodó, sempre teve presente na minha vida. Seu carro-chefe ainda é, foto esportiva. Ainda é. E aí veio com a Banlec também, que surgiu em 2020, né, lá no início de 2020, aí veio pandemia, e eu entrei na Banlec também ali em setembro de 2020, tô até hoje, e, cara, é uma benção na vida dos fotógrafos, vou te dizer, porque a gente não tem trabalho todo dia na semana, eu pelo menos não tenho, gente, trabalho todo dia na semana, então o que você faz? Cara, eu vou encaixando o esporte nesses dias que eu tô off, e que tem esses trabalhos de festa, batizado, que é mais final de semana, sei se você sabe domingo, então, sabe, vou conciliando ali, vou montando minha agenda, tem que lembrar de tirar um, dois dias pra descansar, que a gente, né, filho de Deus, a máquina, essa máquina daqui também tem que descansar, senão uma hora vai pifar também. E, meu, tem sido maravilhoso, então, nos últimos dois anos, assim, graças a Deus, eu tenho conseguido viver da fotografia, e sendo muito feliz, e é aquele, não é clichê, assim, eu não sinto que eu trabalho um dia sequer, assim, sabe? É mais fácil, né? É, é uma paixão, cara, realmente eu não sinto que eu trabalho, eu faço por amor, assim, acho que tudo na vida, eu sempre consegui fazer por amor, então acho que eu sinto que, apesar de ter trabalhado minha vida inteira, eu não sinto que eu trabalho, assim, sabe? Então, tem sido muito bacana. Muito legal. Falei muito bacana. Não, falou super, foi uma boa introdução, bem legal. Tô até aqui, nem sei como vou fazer o meu. E você, Bizerra, como é que surgiu a fotografia na sua vida? Primeiro, de onde você veio, toda a história, mas como é que surgiu na tua vida a fotografia? Então, fotografia surgiu, o meu pai também sempre fotografou, ele tinha uma minolta, e as lentezinhas, tinha tudo lá dele, e eu sempre ficava de curioso, fotografiei muito aniversário e eventos da família, eu pequenininho, que era só bunda, assim, né? Eu gastava o rolo de 36 filmes, 3 esposas, só com bunda, essas coisas. E aí, em 2000, eu tava com 16 anos, eu criei um site, que era o Noflagra, que eu fotografava muito, muito, é, muita night, né? Boate, festa. Não sei que era paparazzi, né? O nome era meio sugestivo, mas a ideia era só o esquema dos sites. Mas acho que eu lembro desse site. E aí, o grande lance disso, porque em 2000 era bem a transição ali, do analógico pro digital. Então, o fato de eu abordar as pessoas, tirar foto e mostrar a foto pra elas na hora, era incrível. Nossa, não sei o que, não gostei, né? A pessoa ter a opção de não gostar, apagar e tirar outra, tava começando isso ainda. Então, teve esse site, que era o Noflagra, aí eu fazia muito, 15 anos, formatura, não fazia muito casamento, porque eu não, eu era muito moleque, também não gostava muito de fazer. Quantos anos você tinha aí? Eu tinha 16, e aí foi, é, isso ano 2000. Então, de 2000 até 2008, o site foi crescendo, então eu fazia, aí eu fechei muito contrato com empresas de formatura, eu fazia todas as formaturas de colégio, principalmente. É, na zona sul do Rio de Janeiro, se a festa não tivesse Noflagra, era amigo, então assim, tinha que ver isso. Era muito legal isso, e eu, depois de descobrir que além da fotografia, eu gostava muito do contato com o público, né? Então, a molecada tava ali, todo final de semana eu encontrava eles nas festas de 15 anos, aí um, é, tava afim de uma menina, aí não pegava naquela festa, mas pegava na outra, e eu botava pilha, né, pra galera se... Tinha a mesma idade, praticamente. É, assim, e nisso... E fazia parte da cena, né? É, isso. Você tava ali sempre... E aí, quando eu não era 15 anos, eu buscava pra fotografar show no Claro Hall, Ateli Hall, essas coisas, Metropolita, Canecão, tinha, era a época que tinha show de Bob, Farfan, essas paradas. Então, eu sempre buscava onde fotografar esse pessoal, porque eu sabia que nos eventos que eram abertos ao público, que eu não ganhava dinheiro, porque eu ia como credenciado de imprensa, né, mandava um e-mailzinho lá. Eu até tinha um e-mail fake, que era a minha série de imprensa, que mandava lá pra pedir o credenciamento. Eu sabia que isso ia gerar fruto pra contratar pra 15 anos, formatura, essas coisas. E nas férias, eu buscava, falei, cara, não tem festa nas férias, né, a galera tá viajando. E aí, eu descobri uma coluna de férias, que era o Ronde de Santa Mônica, e aí comecei a ir fotografar no Ronde de Santa Mônica, pra fotografar essa galera nas férias, e aí fiz até um esquema de postar as fotos na hora, lá no site, então, as mães antes só viam as fotos depois, quando voltava da temporada, começaram a ver on-time as fotos, e aí eu descobri que tinha um problema, que todas as crianças tinham que aparecer, porque se não aparecia uma criança, a mãe falava, meu Deus, cadê meu filho? E aí, o caso da criança chorando lá no fundo da foto, aí a mãe reclama, o filho apareceu, aí eu falei, cara, aí eu fui pegando a manha de fazer todo mundo sorrindo, pra as mães, porque era o único, não tinha celular, né, né, porque era o único contato que as mães tinham com as crianças. E o negócio foi evoluindo com a fotografia, mas lá pra 2005 e pouco, eu comprei uma impressora de foto, que tava na moda das fotos animadas, malucas, né, que a gente montava um estúdiozinho nos eventos, um peruco, essas coisas. Que tem até hoje. Que tem até hoje. Que faz sucesso até hoje. Faz sucesso até hoje. E em 2008, eu criei a fotocabine, que foi a primeira empresa de aluguel de cabine fotográfica no Brasil. Então, eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, fui trabalhar na Universal, no parque, e tinha um outro emprego também em downtown ali, porque você praticar inglês em Orlando não faz muito sentido, né? Tem um second job ali em downtown pra poder praticar, ser melhor. E aí eu vi que tinha essa história das cabines, né, dos photo booths, e aí criei a fotocabine e explodiu, assim, em 2008. Foi bem o auge do... Foi o início dos blogs de casamento. Então, teve muita mídia espontânea nos blogs, que os blogs precisavam, né, de conteúdo diferente, tudo. E aí participei também de feiras de casamento. É, a fotocabine foi grande. Foi, foi. Foi em muito lugar. E foi de... Ainda é um mercadaço, sabia? É um mercadaço. Aí virou agora um mercado que foi evoluindo vários tipos de ativações diferentes nas festas, né? Isso, tem o espelho. Isso. Tem esse negócio que fica girando. Agora que fica girando. Eu vi uma agora que é uma... O cara imita um lambi-lambi gigante. Tem também. É, muito legal também. Aí o negócio foi evoluindo. E aí foi muito legal porque em 2008 eu comecei aqui no Rio, vi que em São Paulo era um mercadão. E aí tinha até uma feira na época que era a Casar, que era na Daslu, que hoje nem tem mais. E aí deu um jeito, consegui fazer um estande lá. Falei, cara, quem começar em São Paulo vai explodir. E aí fiz em São Paulo. Aí durante um ano eu cobrava o preço normal aqui do Rio para fazer em São Paulo. Aí eu ia na Sprinter. Eu, mais um motorista, chegava lá, montava a cabine, fazia o evento, voltar, fazia bate-volta, toda semana. Até consegui um lugar para hospedar, para depósitos, não sei o que. E aí o negócio evoluiu. A gente ficou com o escritório no Rio e em São Paulo. Comecei a criar vários outros produtos. Teve o Printing, que imprimia com a hashtag do Instagram, não sei o que. E comecei a fazer muita ativação para a marca. Então, nisso tudo, que eu estou falando, é porque aí eu parei de fotografar e virei... Foi um pouco mais o business da fotografia. Mas sempre presente nos eventos, sempre casamento. Aí comecei a fazer mais casamento por causa da cabine. E foi isso. Aí em 2017, eu já não estava mais aguentando evento, que era um grupinho de WhatsApp todo sábado. O negócio, a gente montava tudo. Antes, mas chegava na hora, o DJ tirou a cabine da tomada, botou o negócio dele. E a menina que ia trabalhar, chegava com a cara emburrada, ou não sei o que, falou mal com não sei quem. Então, esse estresse dos eventos, e eram muitos eventos que a gente fazia, eu não aguentei. Aí em 2017, início de 2018, vendi a empresa e voltei a fotografar, ficar só na fotografia. Porque em 2015, a história, ela vai e volta. Eu comecei a fotografar com o GoPro, que eu estava fazendo o canoa, remando o canoa havaiana. E nisso, com essa história, o Instagram era completamente diferente, né? Todo mundo que te seguia, ver essas fotos, não tinha algum ritmo, não sei o que. E comecei a postar essas fotos no Instagram, com a GoPro, e aí comprei um Dome em 2015, que é um acessóriozinho que você bota na frente. Que é muito legal. Faz o meio a meio. Aí conheci umas meninas do lado sincronizado do Flamengo, e a gente fotografou no mar, lá no Arpoador. Também fui no Arpoador ali, que a história começou. E é um esporte que acontece na piscina, a gente era diferente do que era no mar. E a gente não estava acostumado a ver elas do lado de fora, né? A gente não estava acostumado a ver o que acontecia debaixo da água. E aí, com o Dome, eu consegui fotografar esse tipo... Meio a meio. Tanto elas ali embaixo se posicionando, e o que acontecia do lado de fora. E aí bombou, assim, o Instagram. Se eu postasse qualquer coisa que não fosse na água, não dava tanto resultado. Aí a gente já começa a viajar, que eu morro dois irmãos com as perninhas para cima. E aí foi muito legal, porque uma foto dessa, exatamente essa, que eu fiz, ela de touca, de não sei o que, eu vendi para o Rio 2016, né? Para as Olimpíadas mesmo. Porque existe uma revista que circula nesse mercado. E aí virou uma peça publicitária, porque era isso. A foto já estava pronta, só entrou lá a marquinha do Rio 2016. E aí quando vendi, falando de fotógrafo, eu falei, ó, eu tenho o direito da fotografia em si, mas não tenho da imagem delas. Então eu vendi o direito de eles usarem a foto, e aí cada menina, eles passaram um orçamento lá delas para ter o direito de utilizar a imagem delas. E aí foi, aí nisso, aí hoje eu só trabalho com fotografia, então tenho cursos também, dou monitoria para fotógrafos, consultoria, que eu gosto muito de aplicativos, fico fotocando serviços. É, tem um super Instagram, né? O seu Instagram é bem legal. Tem um Instagram, arroba Bezerra, curte compartilha, curte, às vezes mais 10. Fala o seu também, Mari. Arroba MariPicturesBR. Show. Chega mais pertinho do microfone, eu tenho medo de não conseguir nem te ouvir. Então, aí foi isso, aí eu, início de 2018 vendi a empresa, que foi ótimo, porque eu fiquei, cara, imagina pegar a pandemia no meio dos eventos, porque tinha escritório no Rio e São Paulo, cheio de funcionário. É, você fez no time certinho. É, mal sabia que isso ia acontecer. Fez porque estava na estafa, né? Isso, assim, não, foi até bom, foi, cara, vamos aproveitar, que a empresa está boa, não sei o que, não ia fechar bem. Você já tinha alguns propósitos, provavelmente, que tinha gente atrás, né? Porque estava tendo muito pedido de viagem, né? Ainda mais que 2018 foi a época de Copa do Mundo, então tinha viagem para a Rússia, tinha outros trabalhos que eu tinha que fazer. Eu falei, cara, não dá, porque assim, tinha uma parte criativa da empresa que dependia muito de mim. E ao mesmo tempo, eu não queria ser o dono do negócio. Mesmo se eu só saísse da operação, como é um negócio que cresceu comigo, muitas pessoas sabiam que eu era o dono. Então, assim, cara, se der uma merda, vamos, né? Quem tem um contato vai falar, Bisele, estou aqui no casamento, a menina fez, sei lá, um cara maltratou aqui, não sei quem. Não ligou a máquina. É, não ligou a máquina impressora, não queria ouvir barulho impressora. Mas foi muito legal, sim, eu gosto muito de evento ainda, mas hoje em dia eu estou mais nessa parte da fotografia, na água. Só na água ou fotografia de esporte no geral? Faço, não, é mais água, faço muito evento ao ar livre, que tem esportes e tudo. Gosto muito de fazer cobertores de eventos que têm ativações de marca, né? Que aí você precisa mostrar esse registro da marca, dos patrocinadores interagindo ali com o evento. E muita viagem também. Tenho feito muita viagem para produzir conteúdo, para fazer campanhas. Faço muita campanha também agora de moda. Comecei a fazer campanha. As marcas, eu tenho muita referência por fotografar na água. Então, recentemente, fiz uma campanha para uma marca de roupa normal. Não é nada de roupa de banho, não é nada. De vestidos, mas o nome da coleção é Oceano. Então, a gente fez tudo na piscina, submetros. Aí, eu fotografei de cilindro, que eu fico lá embaixo, tranquilo, fotografando. Aí, tinha cilindro para modelo, para ela poder ficar à vontade. Muito maneiro. Então, é um nicho bem legal, sim. É, realmente, o nicho do nicho. E foto subaquática de qualidade é difícil, porque normalmente o cara é mergulhador e ele está registrando. É, uma captura do que está acontecendo. Isso, a vida marinha. Não uma produção e tal. E é bem difícil. Quando quiser fotografar uma ex-nadadora, também é isso. Não, porque o maior desafio, na verdade, às vezes, tem marcas que vêm como modelo, que ela é incrível, fora d'água. Ela é super profissional, mas ela não tem aquela aquacidade, né? Ela não fica à vontade. Colocar a touca de vestir. Aquacidade, gostei disso. Eu gosto disso aí também. Eu acho que é isso. Eu vou passar a inventão. Não, não, achei nada. Nem sei se existe, mas está ótimo. Mas, então, sempre a gente recorre. Eu sempre falo, ó, vai atrás de pessoas de nado escronizado, galera de natação, que fica à vontade, que não adianta nada, porque aí vai mergulhar, e aí fica com a cara cheia, né? Fica ali desesperado, o olho fecha, não sei o quê. Isso é uma coisa que eu babo muito hoje em dia, porque na minha época ainda, eu estou falando, eu parei de nadar no final de 2008, né? Fui para a Olimpíada em 2004. Não tinha tudo isso que a gente tem hoje, assim, né? Essas fotos subaquáticas. E fico vendo as fotos dos coleguinhas hoje em dia, os nadadores, e falo, ai, queria estar nadando nessa época, só para ter esse monte de foto linda, sabe? Muito legal. A tecnologia vai evoluindo bastante. Muito. Eu tenho pouca foto, assim, em ação mesmo. Até a família Sodré, né? Sempre tirou muita fotografia da galera de natação aqui no estado do Rio, tanto é que o Satiro Sodré é o principal fotógrafo da Confederação de Esportes Aquáticos. E ele é fera, ele é feríssimo, assim. Ele se profissionalizou mesmo nas modalidades aquáticas e eu fico babando e tento aprender, assim, com ele. Falo, pô, você me fotografou e agora sou só coleguinha. Tô tentando, né, assimilar tudo aqui. Mari, você nadou com o Rafael Mosca? Nadei. O Mosca também é fotógrafo. Que é um fotógrafo que trabalhou comigo. Sim, a gente foi para a Olimpíada junto. A gente treinava junto em 2004 para a Terra. O Rafael é um fotógrafo, foi fotógrafo de publicidade também. E hoje é fotógrafo de evento, de casamento. Casamento. Em Recife também. Ele casou, foi para lá, né? Foi para lá, casou com a menina de lá e está lá. Foi. Um super fotógrafo, um grande amigo. O Mosca, pô, foi o meu colegaço aí durante muitos anos, companheiro de treino. E depois eu vi que ele começou muito antes do que eu, trabalhar com fotografia. Começou comigo, junto comigo. Tem tempo. E eu vi que depois ele foi para Recife e está lá. Fico babando nas fotos dele. Ele também te baba com as fotos dos coleguinhas também. É, ele é muito bom. Ele é um ótimo, ótimo fotógrafo. E uma figura... Não, ele é... Beijo, Mosca. Beijo, beijo. E é o que eu falo assim, acho que na fotografia não tem certo e errado, né? É muito questão de gosto. É o olhar de cada um, tipo... Ah, eu me identifico mais com esse, com aquele, mas não tem certo e errado, né? Para mim, o certo e errado é aquele... Se eu estou fotografando, sei lá, assim, na praia, eu vejo aquele horizonte torto, assim, não tenho... É, esse é o desafio. Quando a gente fotografa na praia... Tem muito na praia. Não tem... O tempo todo o horizonte está assim, né? É, o horizonte está lido. Não dá para perdoar. Não dá para perdoar. Não dá. Você não tem o meio fio para você achar que está te... Toda hora lá na edição, dá aquela corrigida ali depois. Mas se não, está tudo bonito. E uma das coisas que eu posso... Pode, Fábio. Não, e uma das coisas que eu comecei a fazer, que ela lembrou agora, eu comecei a fazer ensaio de gestante, principalmente. Teve um casal... Debaixo d'água? É, na praia. Ah, na praia. É, porque não é sempre que a gente tem... Porque quando você vai fotografar no mar, pode estar um dia incrível, mas se o mar... Tiver sujo, o cara... Tiver ruim, é... Tem que ter tanto o estilo quanto a... A transparência do mar, necessariamente. É, a visibilidade. Então, aqui no Rio, não é sempre que a gente tem visibilidade. Então, quando você tem alguma demanda que tem foto submersa, a referência submersa, aí eu vou para a Raul do Cabo, vou para a Angra, porque a Raul do Cabo tem a questão da temperatura da água também. Que é gelatíssimo. É. E aí, um casal, eram dois atores de teatro, o cara insistiu muito para fazer. Bezerra, minha mulher quer, ela quer fazer. Vamos até fazer essa surpresa, não sei o quê. Eu falei, cara, vamos. Ele está insistindo? Sim. Não tem... Se ficar ruim, ele que pediu. A culpa é dele. E aí, foi, rolou... A gente fez em Copacabana. Nessa época, eu nem me preocupava muito de ver o horário, de ver maré, essas coisas. Mas caiu no dia, assim, foi tudo tranquilo. E por eles serem atores, o pessoal de teatro, então, assim, eu só... Foi quase um registro... Sem direção, né? Uma performance deles. Isso. Eu só fiz ali... E, cara, foi incrível o resultado. Quando eu postei no Instagram, assim, bombou. E aí, veio uma leva, que até hoje, de gravos, de casais, que acham, assim, toda vez que eles vão procurar alguma coisa, eles acham tudo muito cafona, que eles não queriam ser fotografados. E aí, quando viram esses ensaios que eu faço na praia, eles tiveram algum interesse. Porque tem... O clássico parquilágio com a mão na barriga. É. É. E aí... Quem nunca? É, não, nada de errado, hein, gente. Porque... De agir botânico, as palmeiras. Exatamente. É, sapatinho na barriga. Sapatinho na barriga. Isso, gente. Tem mercado pra todo mundo. Tem todo mundo. Tá certíssimo. Tem que fazer. Eu tiro essas fotos também, porque eu gosto, né, gente. Tem gente que gosta, tem gente que pede, fala, pô, eu quero... Qual a dor? Por que não? A Bezerra tá aqui, já contou pra vocês, é um dos maiores empresários da fotografia do Brasil. É, teve mais de um negócio de sucesso na fotografia. É raríssimo. É verdade. Pode ter certeza, pode se considerar. Com certeza, um dos maiores, não sei se de valores, mas de ideias. Um dos maiores, um dos outros maiores negócios do Brasil, a gente tá falando de ser cafona ou não, mas o maior estúdio de fotografia do Brasil até hoje, provavelmente, foi o Glamour Photo Studio, que era um quiosque que tinha nas rodoviárias do Brasil inteiro. Em qualquer cidade do interior que você fosse, tinha um carinha e era a coisa mais cafona que tinha e todo mundo no Brasil inteiro. Foi provavelmente o cara que mais vendeu foto no país foi esse cara e é um negócio... Exatamente. Então, tem mercado pra todo mundo, não é... A crítica aqui não é... É positivo, cara. Tem que fazer, né? E aí, só finalizando a história dos ensaios, o... E aí, esses casais, eles me procuravam porque eles tinham algum vínculo com a praia, né? Ou se conheciam numa praia, ou nadam, ou o cara surfista, não sei o quê. E depois eu fui com o tempo descobrindo que as fotos eram o resultado da experiência que era o dia. Porque eu fotografo muito no amanhecer, então eu combino com o cliente 40 minutos antes do horário ali do que o sol nasce. Então o cliente já não tá acostumado a ir pra praia cedo. E aqui no Rio de Janeiro, é isso. de madrugada, as distâncias são diferentes, não tem trânsito. Você chega na praia, tá mais vazio. É outra história. E quando termina o ensaio, eles agradecem. Caraca, por exemplo, tinha anos que eu não ia pra praia ver o amanhecer. Ou a última vez que eles foram ver o amanhecer, era saindo de uma night, virados, estavam bêbados, não sei o quê. Então... O mar é bem mais calmo de manhã também, né? Normalmente... É, dependendo do... Lógico, o mar é se não tá virado o mar, mas normalmente numa condição normal, você tem os ventos mais tranquilos e tal, é mais fácil de fotografar. E aí que eu entendi que o... É óbvio que tem a fotografia, que é muito legal, mas a experiência com o cliente ali na praia e tá no mar e dá um mergulho. Às vezes, tô fotografando gestante, o pai tá pegando jacaré, eu falo, meu amigo, a mulher tá aqui, grávida, pelo amor de Deus. Então, é isso, assim, foge da fotografia em si, né? A experiência que é incrível quando você leva o cliente pra fazer externo no mar e aí chega a estar frio, aí o sol começa a nascer, vai esquentando, porque quando é por do sol, é o contrário, chega a estar quentinho, aí o sol se põe, fica frio. É muito mais que uma foto, né, gente? É toda a experiência mesmo. Que nem quando eu vou fotografar a galera lá no Poço 6, nas assessorias, a primeira turma praticamente é 6 da manhã. Então, assim, eu acordo 5 e 20 e uma coisa que me força, assim, cara, todo mundo tá cansado, todo mundo tem o dia da preguiça, normal, eu também. Hoje mesmo, tocou 5 e 20, eu falei, ai, sério, será que eu vou? Tá chovendo, tá chovendo, tá chovendo. Não, não tá chovendo, eu vou. E é assim, e aí o que me força também, eu coloco a agenda no dia seguinte. Então, muita gente das assessorias, os atletas já me seguem e também fala assim, gente, amanhã eu vou estar na assessoria tal. Então, isso me força a acordar e eu tenho que ir mesmo. Eu tô com compromisso ali com a galera, sabe? Mas é isso, o problema é só sair da cama, depois que você sai, gente. Sempre vale a pena. É ter essa experiência praticamente todo dia, de ver o amanhecer, tipo, agradece, sabe? Você fala, cara, tô viva, tô com saúde, é a oportunidade que eu tenho, de conhecer várias pessoas todo dia, de trocar experiências, conteúdo, é muito mais do que, por isso que eu falo assim, parece que eu não tô trabalhando, sabe? É mais do que um trabalho, é uma terapia, você conhecer gente nova, trocar conteúdo, é engrandecedor. Muito legal. É um dia de foto externa que começa, né, antes do sol nascer, você 10 horas já tá parando de trabalhar, é realmente uma sensação muito boa, assim. Dever cumprimento. É bem gostoso, né? Você tá assim, indo almoçar, já fiz tudo. E o dia rende, né? Hoje eu fui, de manhã, tô aqui até agora, o dia rende. Tem outras coisas pra fazer. Mas 9 da noite eu já tô aqui, assim, ó. Já tá uma pescadinha, né? Ainda mais quando é num sábado, quando eu faço ensaio sábado, que aí eu falo pro cliente, ó, vai pra casa, toma um banho, toma um café da manhã e dá um cochilinho, aquele soninho, pós-praia. Nossa, incrível. E aí é isso também, assim. Porque de manhã cedo a gente resolve, né? Quando dá 8 horas da manhã, no máximo, já terminou. E até pro cliente também, ele volta mais... O dia dele, ele vai sentir depois, que vai ser muito legal, né? As mensagens que eu recebo pós, no mesmo dia do ensaio, agradecendo, né? O amanhecer, que foi legal, o dia na praia. Então... É uma experiência legal. Fica a dica aí de fazer externa, em lugares incríveis. Antes do amanhecer. Chegue lá e veja o sol. 40 minutos antes do amanhecer. Aliás... Tudo pronto. E sempre, esse tipo de foto, você tem que se planejar, né? Então, saber onde o sol vai nascer, onde o sol vai se pôr. Eu ia falar sobre isso, na hora que a Mária estava falando, que eu e a Ana, no primeiro episódio, a gente falou muito sobre isso aqui. As pessoas tendem a não planejar as fotos delas, né? E a pré-produção da foto é uma das coisas mais... Basicamente, vou te dizer que 50% está na pré, você já está pronto para o que vai acontecer. Você falou dos aplicativos, hoje você tem aplicativo para ver onde o sol vai nascer, que horas ele vai nascer, um milhão de outras coisas que você pode estar preparado. Então, você pode saber num dia anterior onde você vai começar a tua foto, qual a direção que você vai estar já, né? Para você pegar. Às vezes, você precisa do sol mesmo, né? A bolinha do sol nascendo ali e tal. Então, é uma coisa muito importante essa pré da foto, né? E é muito abandonada pelos fotógrafos iniciantes, que acham muito que é o freestyle, vou chegar lá e vou fazer. Acontece, dá muito certo também, mas você tem uma grande possibilidade de dar errado, né? A fotografia tem muito planejamento. É, por exemplo... Muito do cliente também, que eu assim, pô, mas eu não quero acordar às 5 da manhã, cara amassada, vou sair feia na foto, a mulher ainda quer se maquiar, fazer o cabelo. Gente, vai, vai por mim que vai valer a pena. A luz é melhor que a maquiar. Exatamente. Não é só depois na edição, o cenário ali já ajuda muito, a edição é um, né? Só um agradozinho a mais ali, tipo um plus. E isso que você comentou do planejamento, por exemplo, aqui no Rio tem a Joatinga, né? Que é uma praia pequenininha ali, que ela tá no meio das pedras, então se você... Tem o horário certo pro sol dela. É, porque assim, nem sempre vai ter sol lá. No inverno, dependendo da hora que você for, o sol só vai aparecer lá pra meio dia, porque fica na sombra. Então, é bom você ficar atento, né? Entender. Na verdade, uma visita técnica ajuda muito também, que é uma coisa que aí, talvez um passo dois pro iniciante, mas você ir no lugar que você vai fotografar antes, um dia parecia, dois, três dias antes, você ir lá, passar no mesmo horário, ver como é que tá a luz, sentir, temperatura, porque às vezes você vai fotografar uma pessoa de biquíni no frio, então, né? Você leva um roupão que você segura ali pra aquele momento. Tem milhões de detalhes, mas é... O que eu queria reiterar mesmo, assim, eu acho que é isso. Isso, planejamento. Você que tá aí assistindo e que tá pensando em fazer as suas primeiras fotos e tal, pensa em planejar, cara. Faz antes, faz sozinho, vai lá, fica naquele lugar, pensa antes a foto que você vai fazer, que você já propõe pra modelo uma ideia já, né, pré-elaborada e, lógico, faz o freestyle também. Você tá ali na hora, você muda tudo, tudo pode mudar, né? A própria Mari já falou aqui, na fotografia não tem nada que é certo, que é errado, mas se planejar, vai te levar num outro nível, eu acho, né? Eu acho uma coisa que ajuda muito também, aquela conversa inicial ali com os clientes. Você já vai quebrando o gelo, o seu mesmo, você já vai entrando no clima, vai conhecendo a história, que pode te pegar uns ganchos ali do que as pessoas vão contando pra fazer uma foto de repente, né? E vai deixando a galera mais solta, né? Porque todo mundo, a maioria fica meio travada, tipo, ah, não sou modelo, não sei que pose faço, né? Não, eu vou te direcionando, calma, mas aí vai deixando o clima mais agradável, né? Tipo, então, eu acho que todo esse, tudo faz parte, gente, no resultado final ali, desde essa conversa até a luz do amanhecer, da técnica, de tudo. É, porque você, até você conversar com o cliente antes e durante, quando é casal, aí se pergunta, onde se conheceram, como é que trabalham, não sei o que, teve um casal que eu já fiz que os dois eram da Petrobras, e aí no dia que eu estava falando na praia, tinha uma, uma plataforma passando, sendo carregada, entrando na beija da barra. Então, ela foi presente em todas as fotos, mas o casal trabalhava ali e ficou temático, pelo menos. Então, você conversar com o cliente, entender a história dele, até pra estimular um sorriso, uma gargalhada, um negócio, é super, super, é fundamental, né? Pra ficar bom. Mário Teixino fala isso, que ele se coloca como palhaço na situação, ele faz o papel do ridículo, pra pessoa não se sentir oprimida, porque ele é um super fotógrafo, então, vou posar pra esse cara, será que eu vou, acontece muito, às vezes você chega com um equipamento muito pomposo, equinib, né? E ele fala muito disso, de como se colocar na foto como menos do que aquela pessoa que está fotografando, você não sobressair, né? Exatamente. No caso dele, ele se faz de ridículo, de idiota, de bobo, engraçado, pra que a pessoa se sinta à vontade e aí cresça, se solte e tal. Exatamente. É uma técnica. E vocês têm dificuldade pra fotografar os casais em relação ao homem? Porque o homem nunca quer ir, né? Sempre a mulher que contrata. E como é que vocês fazem pra quebrar o gelo com... Cara, eu sempre tento conversar ao máximo, assim, e tipo, é isso, é quebrar o gelo, é criar situações e dar risada. Às vezes, eu mesmo vou contando do que já aconteceu em alguma outra sessão, e eu falo, cara, não precisa... Eu sempre falo assim, vocês não são modelos, tipo, sejam vocês, sabe? Que nem tipo roupa, ai, que roupa que eu vou... Eu falo, cara, que roupa você usa? Sabe, assim, só não vai com uma coisa mega estampada, né? Escolhe mais um liso, assim, não sei o quê. Então, a gente vai direcionando nesse sentido, mas tem que comprar? Eu falo, não, não tem que comprar nada, vamos pegar o que você já tem. Eu quero o seu estilo. Tem gente que compra aqueles vestidos, né? Aquelas mulheres que gostam aqueles vestidos longos na praia, tipo, eu já acho meio estranho, eu acho que não tem muito a ver, mas é questão de gosto, assim, também. Mas o que eu sempre falo assim, sejam vocês nas fotos, sabe? Tipo, quanto uma situação engraçada, ou... Não sei, mas pelo menos... Eu não sei se eu tive sorte ou se eu consigo fazer acontecer ali na hora, mas os caras ficam até relaxados e você vê que o sorriso é sincero mesmo. E a maioria, tipo, é ensaio de casal, de gravidinha, então eles já estão vivendo um momento tão especial ali, sabe? Acho que... É difícil a pessoa estar até meio travadona, assim, mas o que eu sempre falo assim, sejam vocês nas fotos, sabe? Então, tentar transmitir o máximo possível, assim. Acho que não tem segredo, acho que é o perfil de cada um. Tem fotógrafo que é mais travado também, acho que você acaba passando isso pro cliente. Eu sou isso aqui, gente, quando eu tô com vocês, eu sou com o cliente, eu sou em casa, então, assim, acho que já facilita um pouquinho, acho que é muito da energia, da vibe ali do momento, sabe? É. Eu acho que o grande lance é isso que você comentou, se o fotógrafo, ele tá travado, assim, você não pode chegar nesse momento que se você bloquear e o casal, não é sempre que você vai fotografar um casal de teatro, que faz uma performance na sua frente, você só registra, então, você tem que ter muita segurança do que você tá fazendo e conversar, assim, eu gosto muito de conversar, eu encaro até como se fosse uma praia entre amigos, né? e se o noivo, se o marido, o pai, no caso de fotografar gestante, se ele tá meio travado, aí eu vou, eu vou, é, brinco, eu vou, brinco com ele, eu trago junto, eu trago junto, se for caso, eu vou, brinco com ele, assim, tento fazer umas piadinhas, ele entrar na água, mandar um mergulho, tem pai que não quer molhar o cabelo, imagina, o Ian, o Ian, no mar, eu tô de pasta hoje, eu ia negar esse mergulho, ele ia falar, nem pensar, nem pensar, eu demorei horas, aí eu vou fazer no mar, aí ele fala que, ah não, porque vai ter uma entrada, eu falei, meu amigo, olha só aqui, tô aqui careca, tô me olhando, então assim, é você brincar, mas isso é experiência, assim, ou você é muito descolado desde o início, ou com a experiência, você não pode estar nervoso com a técnica, né, que é muito comum no início, você tá nervoso com a técnica, porque você tem milhões de contas matemáticas a fazer, apesar de que se você prestar atenção, você tá ali na sua frente, então deixa a câmera, no caso hoje em dia ninguém usa mais fotômetro, mas eu ainda gosto de fotômetro, então você mede a luz antes, você pode testar algumas coisas antes, mas eu acho que é isso, acho que é você relaxar, né, tá relaxado e mostrar pras pessoas que você tá relaxado, e o que sair vai sair, cara, não tem muito também, né, não tem fórmula, não tem fórmula, o ideal é você clicar muito, isso que eu ia falar, é experiência, mete o dedo mesmo, o digital tá aí pra isso, mete o dedo, enche cartão, tem cartão pra isso, tem a cartão pra isso, tem a HD pra isso, e a melhor coisa é prática, né, gente, pega seus amigos, eu comecei assim, com a minha amiga grávida, ai, eu tenho vergonha, eu falo, cara, sério, você não vai passar uma gravidez inteira, imagina você tá sem ter, sem ter, só com o celular, ele, não, vem, eu vou fazer, eu quero pra mim também, pra eu criar portfólio e tudo mais, então a melhor coisa é praticar, gente, pratica, 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 amigo, família, sempre ajuda, né, nisso, é isso, você vai ganhando confiança, você vai passando isso pros seus clientes, é uma bola de leve, gente, uma coisa vai levando a outra. na penúltima entrevista aqui, que foi a do Jonathan, que é o seguinte, você entrar na Banlec e você não vender as, não vender o ensaio, você vender as fotos, vamos lá, se você gostar, você compra lá na Banlec, o que ficou bom, entendeu, então você não precisa necessariamente estar cobrando uma grana pra estar ali, né, essa do prédio comercial, né, é, o cara do prédio comercial, o cara foi lá e vendeu uma grana de foto, batendo na porta de todo mundo, exatamente, depois o cara não quer gastar um dinheiro, puto, um ensaio, então você tá lá, você tem uma camerazinha e tá nervoso e tal, você procura a grávida na tua rua, lá da tua amiga, que tá agora, fala, eu vou fazer, e aí se você quiser, você paga lá pra me ajudar, e cria portfólio junto e tal. E eu acho que a galera se prende muito também assim, ai, mas eu não tenho aquela câmera, aquela, a gente começa com a lente do kit 1855, você não precisa ter uma baixa, é você, você que faz ali, tipo, acontecer, sabe, você tem que começar, então começa de algum jeito. Exatamente. depois você vai evoluindo, vai ganhando, vai investindo, vai melhorando, mas começa, se ficar, eu acho que as pessoas tem muitas, ai, e se der errado, e se, cara, você tem que tentar, eu sempre falo assim, eu odeio o se, eu prefiro ter a resposta, sabe, tipo assim, deu errado? Puta, deu errado, mas eu tentei, o que que eu posso melhorar, mas, por que que as pessoas não pensam, e se der certo? É verdade. Tá 50-50 ali, gente, tipo, pode dar certo, como deu pra mim, como deu pro Biser, como pode dar pra você, então, só vai, tenta. Por isso que a Balec pode ajudar, porque ele faz a inversão de risco, ele tira o peso das costas dele, e fala, olha, eu tô aprendendo, tô começando aqui, queria fotografar você, você topa? Não tem risco nenhum pra você, se você gostar, você compra, se você não gostar, você não compra, e você vai treinando. Você vai com a parte toda chata, eu falo assim, de site, de, né, com, o atendimento, eles têm atendimento 24 horas pro teu cliente, isso é maravilhoso, a gente paga lá as formas de pagamento, meu, você não precisa ver nada disso, você só vai lá, faz o seu trabalho, clica e pum, joga lá, divulga, divulga, você precisa saber, onde é que ela vai ver as fotos dela, claro, dá lá o cartãozinho, que são, seus primeiros 100 reais, gente, que você vende, você já ganha 500 cartões, mas mesmo que você não tenha, você imprime um, um QR Code, um QR Codezinho que tem lá, e leva, vai, põe no seu celular, ou deixa ele no seu celular, pede pro cara fotografar, o cara vai achar, não é difícil, tem muitas possibilidades, então, é porque isso, se você faz um método de, pega as fotos, bota uma marquinha d'água, manda pro WhatsApp, aí o cara, até ele responde, ele fala, pô, não tem como fazer um desconto, e o bom da Balec que é isso, porque você, bota o preço de uma foto, e você pode até, eu acho que três, três possibilidades de desconto, de desconto, se o cara comprar a segunda foto, já tem desconto, você já deixa pré, 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 pré setado ali, pré configurado, o próprio sistema, eu vi, estou devendo o meu portfólio lá, mas eu, eu já estudei o site todo, de verdade, mas, e isso é muito bom assim, é chato lidar com, né, esse negócio, toda vez que um cliente chega, pede um desconto, não sei o que, tem a Bárbara, minha irmã, que faz o meu financeiro, justamente por isso, porque ela até falava, ó, gente, não pede, na época da empresa, não deixe o Bezerra, o cliente falar com o Bezerra, pedir desconto, porque ele é frouxo, ele vai dar desconto, e você já ganha comissão, não sei o que, então, é, e toda vez que, é isso, o cliente manda, ah, não tem como dar um descontinho, eu já fico me dar uma tremenda, eu prefiro, aí eu prefiro, e a Bárbara faz esse papel, né, eu posso até daqui a pouco, é, falar Bárbara, olha só, não precisa nem fazer tudo, tudo para a Bárbara, ih Bárbara, a Bárbara saiu da sala ali, bateu a porta, mas isso da Bárbara é legal, porque você não lidar com essa situação chata, esse desconto ali no site. aí voltando ali, a Banlec, ela facilita muito a tua vida, né, cara, assim, principalmente para um fotógrafo iniciante, é genial, você poder ter um lugar, primeiro para expor o teu trabalho, depois onde você pode vender as tuas fotos, depois ele vai atender o teu cliente, e vai fazer essa inversão de risco com o teu trabalho, então você está criando o portfólio, que o risco é todo teu ali, de, você fica ali, o risco não é seu, o risco é da Banlec, de não vender, né, e você só está produzindo imagem para caramba, e cara, com o tempo, acho que no primeiro, no segundo ensaio, você vai ter mais dificuldade, mas você vai entender a plataforma, a Mariana falou no início, uma coisa que é muito importante, que eu tenho reparado na plataforma, e normalmente as entrevistas aqui, os papos daqui estão lá na Banlec, então muitos usuários estão assistindo, é o tratamento das fotos, você tem que tratar as tuas fotos, cara, assim, você vai subir lá, está tudo muito igual, tudo muito cinza, esbranquiçado e tal, eu estava conversando com a Aninha ontem aqui, a galera está precisando, dar uma tratada, isso vai fazer o teu diferencial, né, o cara abrir aquela página ali, e você ter fotos legais, esse cara, inclusive a Banlec, te dá a oportunidade de, colocar um portfólio, colocar um portfólio, e o cara te chamar para fotografar, então, a Banlec dá até umas dicas, dá um cursinho ali, para ver como, porque você fala assim, gente, é o seu trabalho, então você quer subir suas fotos da melhor maneira possível, é o que eu falo assim, estava até conversando com vocês antes, quarta-feira, eu fui na praia, eu falei, nossa, me empolguei hoje, tirei 500 fotos, e eu vejo uma por uma, porque é realmente assim, cara, faz diferença a edição, eu poderia simplesmente chegar em casa, exportar e subir no site, pronto, mas vai estar lá, aquele horizonte um pouco torto, o dia como hoje, mega nublado, aquela luz ruim, cara, você tem que dar um ganho na edição, não tem jeito, então, eu prefiro perder ali, uma hora e meia, duas horas a mais editando, para a pessoa comprar uma foto, cara, de qualidade, porra, você está comprando aqui, aqui, se quiser imprimir, imprime, é muito legal esse feedback, que a gente tem das pessoas, porque depois, muita gente fala assim, cara, eu nunca tive foto minha, sabe, nadando, entrando no mar, é um momento tão bacana para mim, eu fazia balé, não tinha foto minha, sabe, você está registrando um momento especial, de saúde para a pessoa, um momento, na pandemia, então, esse esporte ao ar livre, cresceu demais, e salvou muita gente, assim, psicologicamente, né, e saúde, enfim, então, as pessoas terem esse registro, cara, o feedback tem sido muito legal, às vezes, a pessoa imprime, como porta-retrato, depois me manda uma foto, olha só, veio parar aqui na sala de casa, não tem preço, assim, é muito bacana, e a gente falando da plataforma, você vê que a plataforma, assim, quer realmente ajudar os fotógrafos, que é a taxa de 9%, também, obrigado, cara, é surreal, é surreal, Jonathan, parabéns aí, de novo, você vê que assim, eles gostam de agradar realmente os fotógrafos, de dar mimos, o cartãozinho de visita, você vai atingindo metas, tem lá o guarda-sol, tem as camisas com V, de malha, tem muita coisa bacana, mas, cara, você vê que a taxa de 9%, o cara quer te ajudar mesmo, ele tem que, lógico, ter o ganho dele, mas nada abusivo, é tipo assim, Inside Informations, que esses brindes ainda vão melhorar bem mais agora, não, eu falava de novos brindes aí, já estou sabendo de outros ali, que eu já, Jonathan, pode mandar para casa, gostei, mas, é muito bacana isso, porque, hoje em dia, você vê, muita gente já, quer se dar bem em cima dos outros, né, a média aí, era 20 e tantos por cento, é absurdo, isso não é de agora, tá, estou falando aí de 30 anos aí, de, não é, você tinha shutter stocks da vida, outros, sempre foi uma grana em cima da tua foto, né, uma grana do quê? Do valor da venda, 9% no, quando surgiu a Banlec como patrocinadora aqui, a Aninha era uma pseudo-hater da Banlec, ela tinha, ela era uma edinha número 1, é, ela era meio, meio assim, ela gostava, mas não gostava, estava chateada ali, mal sabia, mal sabia, e aí quando ela falou comigo, eu falei, eu não sei, não tenho tanta certeza, eu gosto dele, mas eu conheci eles e tal, quando ela falou, não, mas eles cobram 9%, eu falei, então, pô, são esses caras, 9% é, é genial, e a maioria das compras são de cartão de crédito, ou seja, ele ainda perde uma taxa, ele falou aqui sobre isso, né, exatamente, e o legal é que você realmente abre um leque muito grande para muitas possibilidades, né, você não está focado, tipo, só em uma modalidade esportiva, por exemplo, não, você pode fazer show, você pode fazer esporte, você pode ir no consultório, parcão de cachorro, parcão de cachorro, então a gente falou, tem muito, não, tem muito, é só colocar a caixinha para funcionar, gente, é verdade, a gente falou aqui, até de você fotografar modelos sensuais, e vender a foto, ela, que se ela quiser vender para outras pessoas as fotos dela, então você tem um volume aí de ideias, né, tem outras plataformas gigantescas internacionais disso, então assim, a plataforma está ali para ser usada, ela está para você inventar o teu mercado, entendeu, você não precisa copiar a Mari nem o Bezerra, você pode fazer outra coisa lá dentro, e ter um nicho só teu que vai funcionar, se você divulgar, tiver paciência, tratar as tuas fotos, acordar de madrugada, ver o sol nascer, não vai chegar, tem que trabalhar, copiar é muito fácil, né, gente, copiar as ideias, copiar o trabalho dos outros, na verdade, você não copia o trabalho dos outros, porque cada um tem o seu, cada um, o Bezerra tem um olhar, eu tenho um olhar, vocês tem um olhar, claro, todo mundo, se os quatro aqui fossem fotografar no mesmo lugar, é uma foto completamente diferente, então assim, é só, a gente quer ser inspiração para todo mundo que está assistindo a gente, e sair sempre da zona de conforto, né, porque não, esse é o principal, é isso, coloca a cabeça para pensar, gente, sai da zona de conforto, sempre tem o que melhorar, evoluir, acho que eu trago isso muito da minha época de atleta, da minha vida de atleta, sempre ser a nossa melhor versão, então, nunca se acomodar, tem uma pergunta comum aqui, que eu vou fazer para os dois, qual foi a tua primeira câmera, assim, quando você começou a, foi uma T3, uma T3i, uma T3i, e como, cara, ela ficou comigo muito tempo, muito tempo, aí hoje eu tenho uma T7, mas ainda quero evoluir muito mais, gente, por isso que eu falo assim, não se prenda muito a câmera, sabe, tipo, você consegue fazer muita coisa, o resultado, o equipamento não é o resultado, aí eu fui investindo em lentes, principalmente, né, que aí faz muita diferença, mas, cara, a câmera você consegue trabalhar bem, não precisa ter uma mega câmera, consegue. E você, Vizir, começou com qual equipamento? Eu comecei, lá em 2000, né, era uma Kodakzinha, uma Ponte Chute da Kodak, que, acho que era de 2 megapixels, e os cartões que eu tinha, eram de 4, e, era aquela com os cartões, não, não, tinha o cartão grande? Não, tinha uma que tinha um, tinha a Mavica, quase um disquete, era uma Mavica da Sony, mas era compact flash já, era compact flash já, e, e era isso, eu lembro que, outro dia encontrei uma foto, eu encontrei os cartões e fiz uma foto, os cartões, eu tinha um cartão de 4 e de 8 mega, para fazer as fotos dos eventos, que eu ia falar. Que bacana. Hoje em dia não cabe, minha câmera tem 42 megapixels, não cabe a foto, nem na menor resolução da câmera. Exatamente, mas aí, lá em 2003 e 4, foi quando a Canon lançou, a Canon Rebel, que foi a primeira DSLR mais acessível, que era a 300D, eu acho, eu acho que no Japão tinha um outro nome, mas era Rebel, aí sim, foi uma primeira DSLR, com a primeira lente do kit que eu tive. É semelhante, vocês forem pensar, Rebel, T3, são câmeras da mesma linha, que é a câmera de entrada da Canon, são sempre profissionais ali. E aí, eu tinha ela, isso era na época que você comprava na BH, até na quinta-feira, na terça, chegava na sua casa. eu também comprei a minha sim, muito maravilhoso. Isso foi o catálogo impresso gigante. Então, era isso, foi a Rebel, eu comprei um grip, que eu adorava, eu clicava muito em vertical já, e aí você clicava. Você sabe clicar, elas são curtinhas, né? Então, era muito bom. E hoje, qual você tem? Em 2018, migrei para a Sony, porque eu comecei a gostar muito das cores da Sony. Diferente. E aí eu saí, aí migrei, eu estou até hoje com a mesma, que é a 7R3. A Sony, a 7R3, como eu faço muita foto, é uma câmera de 42 megapixels, e só que assim, eu não tinha ideia, eu não fui pesquisar o menu da Sony. Esse é o problema da Sony. E aí foi a primeira vez que eu... Você se deparou realmente com o menu, porque a Canon não tem menu, né? É intuitivo. É a primeira vez que eu tive que usar a aba de favoritos, né? Eu tive que navegar por todo o menu. Eu estou tudo na estrelinha. Para favoreitar ali, até porque na água, na caixa de tanque, é mais fácil também mexer nas coisas. Mas tirando o menu, que é uma loucura, assim, então você tem que... Me conta bem, tem o menu que é uma loucura. Todas. Todas. Hasselblad também. Todas são, é, surreal. Desse ponto a Canon. Vocês filmam também? Toma aí, por favor, Canon. Cadê você? Então já chamamos várias vezes. Vocês filmam também? Não. Só foto. Vídeo, eu faço uns clipezinhos, porque eu brinco que gente bonita, um lugar bonito, água, e gravando em 120 frames por segundo, bota em câmera, a Canon fica tudo lindo, assim. Não tem erro. Não precisa de mais nada. Então eu faço muito, eu faço takezinhos, só pra, hoje em dia, com a onda dos reels, stories, coisas, mas não pega a câmera pra ficar, pra fazer um vídeo final, né? E você, qual a sua câmera atual? A minha é a T7. Ah, a T7, verdade. Só tive duas na vida. Tá bom, tem dois anos. É, tem dois anos. Tá trocando bem, o populano também tem. Mas é porque ele, né, você vê que o histórico dele, ele começou com 15 anos, aí não vale, né? Não, você tem, tem, a fotografia sempre tem. E você tem o que de lente? Você tem uma preferida e tal? Cara, eu trabalho muito com a telezinha na praia, né, principalmente, então a 55, 250, salva muito, assim, eu adoro. Você vai de pertinho pra bem longe. Você consegue várias fotos, vários anos, vários... O pessoal saindo da água, Você pega desde saindo ali. É isso que eu pensei, dá pra pegar o cara vindo falar com ela. Faz o cortejo, né? É isso. É exatamente isso. Igual casamento. É, é mexodosinho. Igual passarela de mora também. é mexodosinho essa tele. Eu acompanhei essa. Eu tenho uma dúvida. Vocês estavam falando de foto aquática. Como é que faz, assim, pros atletas? Vocês fazem o ensaio antes ou no dia lá da competição, durante a prova, tem alguém lá embaixo da água pra poder clicar? É possível? Não sei, né? Não tem nada de Olimpíadas. Tô como leiga aqui, querendo saber como é que funcionam os bastidores ali dos fotógrafos, né? De competição mesmo, sempre tem uma área, né, pros fotógrafos. Aí você vê aqueles canhões que eu brinco, né? Tem um pitchzinho de fotógrafo igual. Todo mundo ali. Mas aí é do lado de fora, né? E lá de fora, dentro? Dentro da piscina não tem. O que acontece hoje em dia... Aquelas que correm, né? É, não. O que acontece hoje em dia, tem fotógrafo que ele entra antes na piscina, ele deixa uma câmera lá que ele dispara por controle remoto. Fica lá embaixo, tá? Tem muito também o fotógrafo, dependendo do evento, né, do tipo de evento, você pode ser contratado pra fazer, por exemplo, a Mari entrar na piscina. E aí antes, naquele corredor que ela entra pra sair do lado, já tem um mini estúdio montado. E o cara clica todo mundo. Por exemplo, de jogador de futebol, que até alguns jogos de futebol, aquela foto que aparece é a foto do cara entrando em campo. Ali um pouco antes, você faz o cara. Tem vários. O UFC é um que faz muito, né? Eu já fui fazer o do UFC uma vez e aluguei equipamento. Fui de assistente até pra uma pessoa, porque era um equipamento nosso lá que foi. E o cara era internacional, o cara viaja o mundo inteiro fotografando o cara naquele segundo antes dele entrar pra luta. Ah, legal. Então ele entra naquele corredor, ele para no estúdio ali um pouco, clica. Normalmente é esse formato, né? Assim, quando é do evento. E quando é natação do mar, aí geralmente tem barco de apoio que os fotógrafos ficam ali. O botzinho, né? Tem uns que ficam dentro d'água também, os guerreiros. Isso. Os guerreiros ficam em um ponto específico ali, que aí vem mais ou menos a posição que a galera tá vindo, que vai rodar na boia e tudo mais. É, geralmente fica na boia, né? É. Aí tem os que aí pegam o patrocinador ali, tudo mais. Tudo é sacada. Nada com uma marquinha atrás. Exatamente. É. Vender depois. A moral. Exatamente. Eu dou aula de fotografia e fotografia básica, né? Então, um dos módulos a gente ensina as características das lentes, né? Até você comentou, falou, ah, gente, investe em lente, porque é isso que vai fazer a diferença na sua fotografia. E tinha um cara que a gente mostra sempre, eu não sei se eu vou lembrar o sobrenome dele, mas é Adam, alguma coisa, ele é fotógrafo de Olimpíadas. E ele tem fotos geniais da galera que faz aqueles saltos ornamentais. Maravilhoso. E porque ele é obrigado a usar, não é algo que, quer dizer, ele usou isso como recurso, né? Mas ele é obrigado a usar uma tele para poder fazer aquela foto daquela distância. E como a tele comprime os planos, tem umas fotos em que parece que um dos atletas está pulando de cima da cabeça do outro, sabe? Então, é sensacional, assim, para a galera que quer aprender fotografia, poder olhar também o trabalho desses fotógrafos que trabalham nesses mercados que são tão difíceis, assim, de você acessar, tanto para conseguir entrar nesse meio, quanto para executar uma fotografia de qualidade, porque é um instante, né? É um instante. É muito rápido ali. Não pode pedir para o atleta voltar e fazer de novo. Não tem. Igual casamento. Eu falo isso sempre. Casamento, você não pede o segundo beijo nem a segunda aliança. É. Por isso que a gente fala que a prática realmente são instantes, né? E cada modalidade tem a sua especificidade, né? Também. Então, tipo, a natação, cara, o movimento é principalmente isso aqui, ó. Quando você está com a abraçada aqui, essa transição. Aí tem quem está começando, é, puta, você só faz, o cara já está aqui, você não vê o rosto, ou está aqui, ou corta a mão, ou não sei o quê. Então, é tudo é time. O cara no basquete, a hora que está saindo aqui a bolinha na mão. Para você que é atleta, já sabe, né? O momento certo. Você tem que entender como que é o movimento. Funciona aquela água, assim, da mão, tudo escorrendo. E também nada impede de você fazer tudo o contrário e que fique lindo, né? Exatamente. É um conceito. Eu já falei aqui da foto, eu venho do mercado de publicidade, ele tem várias regras específicas, é um mercado também restrito para entrar e tal. E, por exemplo, o relógio, ele tem um horário exato que as marcas é 10 para as 10, né? É um horário exato que tem que estar o relógio para a foto. Tem um motivo lá de marketing, de psicologia e tal, tem um motivo para aquilo estar na cabeça. Todo estúdio. Estudo, é. Mas nada te impede de fazer uma foto às 5 horas e está bonito, entendeu? Isso falando de relógio ponteiro, né? É, exatamente, verdade. Mas estava falando de foto de manhã, né? É, também, que também não impede você fazer 5 e tal. Não, não, porque tem um relógio digital. Se você reparar, a Apple... Ah, tem um horário do digital e mudou. É sempre 9 e 41. Mas isso é coisa da Apple. Da Apple, é. A Apple criou o horário dela. Provavelmente, com esse mesmo tipo de estudo... É, não, não é só visual. Tem uma coisa psicológica por trás e tal. Então, assim, tem muitas regras para tudo, na fotografia. Principalmente, quanto mais de nicho, né? Eu fiz fogos de artifício, por exemplo. Já fiz mais uma... Algumas vezes até. Cara, e cada vez que eu faço, eu descubro que tinha um negócio novo que eu não fiz no último. Que você vai descobrindo. Tem uma posição exata, tem um tempo exato, tem uma lente ideal, tem o tipo de fundo que você tem que usar. Tem, cara, um milhão de coisas que você vai... Tem o tempo de exposição para pegar o desenho. Tem o tempo de exposição. E, normalmente, no meu caso, eu fiz para a venda do produto. Então, não é só ficar bonito. Não é o... Não é a visão do espectador, é a visão do cara que vai comprar. Então, ele quer ver fidelidade da cor e o tipo de explosão que está acontecendo ali. Que loucura. Então, assim, qual é o tipo de produto químico que faz aquela explosão? Na verdade, não é isso, mas qual o resultado exato? Então, você tem uma fidelidade específica que você tem que seguir. Caraca. Cara, é surreal. Você vai... E isso para várias áreas, né? A Mari estava falando aqui da natação, posição da mão, então, para o relógio, a posição dos ponteiros, para os fogos de artifício, o tempo de exposição com a cor e a posição que os fogos estão em relação à lente e à câmera que você está usando. Então... É muito mais do que apertar um botão, né, gente? É muito mais do que apertar um botão. Isso da posição, quando eu fazia as meninas do nada sincronizado, eu fotografava, tinha foto que eu achava incrível, mas a mão não estava na posição certa, a perna não estava... Aí, o combinado era, sentava eu, as seis meninas, a gente passando as fotos, aí todas que a posição estava correta, já era o primeiro corte, né? Primeiro corte é isso. Para aí, depois eu escolher a melhor para ter certeza que ia estar tudo certo ali. A gente estava falando de natação olímpica, não sei o que, me veio uma foto que ficou mega clássica, não sei se vocês viram, lembram. Agora, nos Jogos de Tóquio, da Ana Marcela Cunha, brasileira, que foi campeã olímpica nas águas abertas, ela nadando e com um peixinho aqui saltando. Nossa, eu não vi essa. Maravilhoso, gente, sério, foi a foto da Olimpíada, todo mundo usando, usa até hoje, não sei o que, incrível, ela respirando na hora e tinha momentos que, sei lá, tinha um cardume assim que começava a pular. Cara, o cara pegou o peixinho aqui, ó, voando e ela aqui respirando bem na hora. Muito legal. Você fala, meu, incrível. Eu lembro sempre do Dando Bolt, porque ele está correndo e ele olha para trás assim. É, para dar uma olhadinha. Para ver se é. No finalzinho, ele dá aquela olhadinha para ver se ele está tão na frente quanto ele queria. Exatamente. Eu vi ele correndo aqui ao vivo na frente. Você viu? Muito obrigado. E tem um penning, né, que é uma técnica também que a gente ensina na fotografia. Então, aquela foto é muito legal de mostrar. Você vê que esse estilo de foto é muito legal. Toda a velocidade do cara está na foto ali. É. Ajuda a dar essa sensação. E foto de esporte, né, é um mercado muito gigantesco, aí voltando para o carro-chefe e vocês dois acabam fazendo muita foto de esporte e tal, ou o que tem relacionado, né, no caso, Biserra dentro da água, que tem a técnica é a técnica de foto esportiva. Os equipamentos são muito voltados para isso hoje, tem muitas, tem câmeras específicas, né, assim, a Canon ou a Nikon eles envolvem com milhões de cliques num segundo porque você não pode perder. Olha lá. Olha que isso, produção. Caraca, hein, Rafa? Olha aí. Não, você está, pô, você está só melhorando. Olha aí, olha que foto incrível. E ele estava na contra mão. Ele estava indo no... É, ele estava na contra. Quase tomou um tapa ele. E natação é lindo, né, porque tem todo esse movimento da água, da mão, da cabeça, não sei o que. Mas, cara, você pegar esse peixinho na hora que ela está respirando e, tipo, está na posição certa do braço, não está tapando nem o peixe, nem o rosto, nem nada. Muito legal. Ficou perfeito. Dá até para ver o recorte do Photoshop do peixe. É mentira. Foi incrível. Flipar, né? Para ele continuar. Toda a montagem ali, né? É, muito louco isso. Muito bacana. Show. Na publicidade a gente ia fazer isso aí. Clicar. Vamos montar. Montar tudo aí. O diretor de arte ia mandar dupla, não. Ela ia ser uma, a água ia ser outra, a espuma da água ia ser outra, a piscina ia ser outra, o peixinho ia ser outra. De touca e oque ainda. Não, é surreal. Eu já vi fazer. Mas acho grande o lance, assim, dos fotórios que querem fotografar esporte e que, de repente, não conhecem determinada modalidade, assim. Cara, que nem eu, quando eu comecei no surf, falando com o Bispo lá, eu falei, Bispo, qual o momento certo ali, tipo, da foto no surf? Qual o movimento? É quando entra na onda, quando dá rotação. Ele falando. Eu falo assim, eu não tinha ideia. Você sai, e depois fala, qual que é o momento ali, certo? E aí, assim, é conversar mesmo com as pessoas. Cara, natação é isso. É esse momento que está olhando para a câmera, principalmente, no basquete, no vôlei. você tem que estar sempre estudando. É isso. Todas as formas, não é só o seu equipamento ali, é tudo o que você vai fazer. É um percentual pequeno ali do resultado. Exatamente. Que depois que você tem a técnica e já entende, ele pode fazer uma diferença muito grande. Mas no resultado, né, não é. É verdade. Após também, né, a gente falou aqui hoje bastante isso. Então, assim, acho que o equipamento é muito importante, mas o estudo, acho que é o mais importante. A pré é muito importante e após. você cuidar da tua foto depois. Você ter garantia de que você baixou ela corretamente. A gente tende a levar o cartão para casa, né, e o ideal não é esse. Você já está naquele local ali, você já tem um backup dele. Se você está vendendo a tua foto, que é diferente do caso da Banleque ali, que você vai depois colocar para vender, mas você vendeu a tua foto para uma empresa ou para uma pessoa, o ideal é que você faça uma cópia naquele momento que terminou. Outra coisa que eu bato muito aqui, que as pessoas entendem, o cara que não leva duas câmeras para fazer um ensaio que ele vendeu, então, voltando à história da Banleque, a facilidade da Banleque para você que está começando é muito grande, cara. Se você ser um fotógrafo profissional que vai vender as tuas fotos para empresas e tal, tem um milhão de situações que você tem que estar protegido, né? Responsabilidades são muito grandes. As coisas não voltam atrás, né? Você não tem como pedir um novo beijo para o casal, você não tem como o carro da Fórmula 1 passar de novo, o cara não vai entrar para lutar no octagon novamente, o peixinho só no Photoshop para colocar e tal, então, tem muita coisa para ser aprendida, assim, né? Está ligado o tempo todo. Tem que estar ligado e estudar, cara. E até equipamento mesmo. Que é a nossa ideia aqui, na verdade, né? Discutir isso. E até equipamento, assim, a gente que fotografa de manhã cedo, eu, no caso, vou dormir já com tudo pronto, a mochila pronta, já confere tudo, formato cartão, ver se o vídeo está lá, os vídeos que eu faço faltam em 120, mas, às vezes, eu vou gravar alguma outra coisa que não precisa ser, ver se está no 120 já, não sei o que, então... Parece ser tacana. É, então, você antecipar esses problemas, você não vai descobrir na hora, porque você acorda meio que no limite ali, né? Só para pegar a mochila e vai. Aí você descobre que não carregou a bateria, ou que o cartão está cheio, e você não sabe se descarregou, fez backup ou não. Então, antecipar esses problemas é fundamental. Estava lembrando de uma coisa aqui agora, engraçado, você vê como é que a galera hoje em dia é sortuda, né? E não é puxando o saco da Banlec, não, ele estava me zoando, falando que eu era a moedinha, a hater número um, mas quando eu comecei a estudar fotografia, lá em 2011, eu morava na Glória. Eu estudava no Ateliê da Imagem e eu trabalhava com outra coisa, eu era de tecnologia. Então, eu estudava no sábado, no domingo, que era o dia que eu tinha para praticar. Como eu morava perto do aterro, e eu estava estudando movimento, obturador, eu queria testar. Então, eu saía de casa às seis da manhã e ia fotografar a galera correndo ali, só para treinar, se eu estava fazendo tudo no foco, na velocidade certa, né? E aí, um dia, eu saí, estava chovendo, falei, cara, eu vou com chuva assim mesmo, né? Fazer o quê? É o único dia que eu tenho para treinar. E aí, fui com o guarda-chuva e fiquei toda torta, eles botavam uns negócios, assim, para separar o público dos corredores. Tinha uma galera de bicicleta naquele dia. E aí, eu fiquei, botei o guarda-chuva aqui, aí ficava carregando assim. Aí, cara, tinha um segurança, que ele ficou com dó de mim. E aí, ele foi, parou do meu lado e falou, eu quero que eu segure o guarda-chuva para você. Que fofo. Aí, eu falei, pô, eu te agradeço muito. Se você quiser, a gente pode dividir o guarda-chuva. Aí, a gente ficou dividindo o guarda-chuva ali. E aí, passou uma galera, uns ciclistas, e eu cliquei, mas eu não sabia quem era, ninguém, né? E aí, era o cara que tinha, que depois eu fui ver no jornal, que ganhou a corrida, né? Isso. E aí, veio uma galera depois falar assim, você trabalha para o Globo? Aí, eu falei, não, cara, eu sou estudante, estou aprendendo, estou aqui treinando. Não, fala a verdade, você trabalha para qual jornal? Eu falei, eu não trabalho para nenhum jornal. Aí, ele falou, não, mas porque você tem um assistente. Aí, o cara está segurando o guarda-chuva para você. Aí, eu falei, não, Diego, não é isso, não. Em vez de parecer, melhor do que ser. É, então, hoje... Instagram tem muito disso. É, se naquela época eu tivesse o Banlec, tinha vendido minha foto, está vendo? Tinha ganhado uma grana. Tinha ganhado uma grana com aquela galera ali que eu nem sabia que era famosa, porque eu não conhecia ninguém, estava só treinando. Então, a oportunidade que vocês têm já de começar já ganhando dinheiro. Ficou boa a foto? Ficou. Ah, então, tinha foto até hoje. Acho que tenho, sim. Veja só. Tem, sim. Boa. Conta mais. Criar oportunidade. Conta mais. Não, eu quero saber mais de vocês, assim. O que vocês dão de dica, além de treinar, né? Para quem está começando. O que eles podem fazer para poder chegar no nível de vocês? Como é que vocês... É o nível do viseu, gente. Eu estou aqui, ó, subindo descartinho. Não, não. Eu soube dos bastidores que você é um case do sucesso da Banlec. Vou saber. Bezerra falou, nossa, vou conhecer a Mariana. Não foi? Foi exatamente. Não, mas é verdade. O Jonas sempre comenta aqui. somos embaixadores da Banlec. Mas é isso. A gente, assim, óbvio, a Banlec patrocina aqui o podcast e tudo mais. Mas a gente não está puxando o saco nem nada, não. Nem a gente. Pior é que a gente também, não. É isso. Eu estou super sincera mesmo, assim. Eles têm todo um cuidado mesmo com os fotógrafos. E eles, assim, eles adoram os feedbacks. Justamente para eles melhorarem a plataforma cada vez mais, as funcionalidades. Não só para os clientes, mas para os fotógrafos também. Então, assim, já são mais de 7 mil fotógrafos que usam a plataforma hoje em dia. Então, a gente está falando, assim, de um pouquinho mais de dois anos, mas você pega ainda ali um período de pandemia, né? Então, cresceu realmente muito rápido a plataforma e que salvou muita gente, né? É verdade. os fotógrafos nesse período tão difícil que está retomando ainda e tudo mais. Então, o carro-chefe são os esportes, mas realmente tem um leque imenso, assim, que ele abre as portas para você colocar a sua criatividade em dia, assim mesmo, sabe? Não é puxar saco, não. Concordo. E esse jeito dele que fez com que eu mudasse de ideia, assim, porque as propagandas que eu via da Banlec, eu não era usuário da plataforma, então as propagandas eram que era o Uber da fotografia. E esse termo Uber me incomodava demais. Uberização das coisas é um... É. E aí, ele foi... Quando eu conheci ele e o Cadu lá num evento de fotografia que ele estava patrocinando, eu fui falar com o Cadu, aí perguntei se o Cadu era ator. Falei, tu é ator, né, cara? Eu sou contratado. Comentado, é. Aí, que eu sou bem cara de pau, assim, né? E aí, ele riu, falou, não, cara, que isso, não sei o quê. Aí, ele foi me explicando, me mostrou o Instagram dele, mostrou tudo, e ele falou, deixa eu te apresentar o Jonathan. Falei, não, agora eu sou com vergonha. Não quero... O Jonathan ficou um ano convencendo ele, não foi para entrar na plataforma. Foi. E aí, o Jonathan veio e conversou comigo, foi super simpático, super solícito, falou, não, eu gosto de ouvir, eu gosto de conhecer as pessoas, me dei o cartão dele. Quando você quiser, você pode falar comigo, mandar mensagem. Então, você mostra que ele é de verdade, que é isso mesmo, sabe? Que ele é muito apaixonado pelo... Pelo negócio, né? Quando você conversa com ele, assim, dura horas a conversa. É, se ele entrar no assunto, estou fazendo pela banheca, ele tem... Aí, lascou, né? É. Mas aí, você foi falar com ele, ele gostou? Ele te convenceu. Não, aí ele foi... Não? O que convenceu fui eu. É. Ela não queria, não. Ela ainda estava meio assim, ela falou, pô, tem uns caras que... Mentira. Esse cara aí, eu não sei, não. Mentira. Mentira. A gente já estava... Ela falou, acho que a gente pode falar com o Jonathan, que é uma... Aí, quando ela falou para mim do valor, eu falei, não, eu falei, Ana, não existe nada. Não existe um cara, se o cara está cobrando 9%, ele é o amigo dos fotógrafos. Ele não é o cara que está... Não é a cabeça de ganhar dinheiro. Prostituindo o mercado. Ele está tentando fazer a galera fotografar e vender a foto barato, né? Vender a foto de uma maneira que funcione, né? Aliás, cobrando barato pela tua foto, né? A parte dele, o serviço dele. É, não, a gente conversou no evento, aí ele me deu o cartão, falou que eu podia tirar as dúvidas dele, ele falou que realmente ele estava ajustando a comunicação, que, às vezes, que ele já tinha recebido alguns feedbacks de outros fotógrafos sobre isso. Esse termo... Porque esse termo era muito pejorativo. Não, e esse termo veio de uma matéria que foi feita, não foi um termo que a Banlec conheceu para si próprio. aí ficou, pegou, né? Uma matéria de jornal que fizeram com ele, e aí, né? Propaganda é propaganda. Estão falando de você, deixa falar. É, falem mal, mas falem bem. Então ele estava certo, estava no momento inicial ali e deixou o pau quebrar. Exatamente. Mas não é uma ideia dele que seja o Uber da fotografia, né? Claramente não é, né? Exatamente. E aí, depois eu falei, vou olhar a plataforma de novo, com outros olhos, né? E aí, eu olhei, 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 e a gente já estava montando o projeto do podcast. E aí, eu falei com o Ian, o que você acha da gente apresentar para ele? Aí, eu ainda falei para o Ian, não sei se ele vai topar, porque, né? Eu já cheguei já com o pé na porta. É verdade. E aí, o Ian falou assim, ah, vamos, né? O nome a gente já tem. Aí, eu fui mandar uma mensagem para ele, pelo WhatsApp, falando, ah, é só a Ana, que a gente conheceu no Congresso, não sei o quê. Ele falou, ah, minha hater número um. Eu falei, exatamente. Mas, Leona, que a moedinha do tipo Patinhas, que era número um, dava sorte. Então, quem sabe, né? Eu venho aí para te dar sorte e tal. A gente brincou assim, a gente marcou a reunião e apresentamos o projeto e ele topou. E de cara ele topou. De cara, sim. Foi muito legal. O Jonathan foi muito legal com a gente, tem sido muito legal. Mas uma coisa que eu ia, saindo disso, saindo da Balec, mas falando de fotografia, Bizer, você que é um cara que está antenado na fotografia, não só na tua fotografia, mas no mercado, nas coisas que estão acontecendo. O que você tem visto, cara, aí de coisas que estão passando por baixo da linha dos fotógrafos? Que a galera, o mainstream todo, não está vendo. Com certeza está pesquisando, já entendi que é o teu negócio. o que você acha? Tem essa coisa, tem muita gente falando de NFT, mas tem alguma coisa que você está vendo aí que acho que as pessoas deviam estar atentas e não estão? Nossa, que pergunta... Não, eu sei que tem, vai. Você pensa, tem. Eu estou vendo aqui o que vem de cara aqui na... O que está rolando aí? Uma visão do futuro. Uma visão do futuro. Uma visão do futuro. É, você entende como empresário, como empresário, e não só como fotógrafo. No geral. Os eventos, eu que venho da parte dos eventos, os eventos voltaram com tudo, né? É verdade. Então, assim, nunca vi tanta... As festas, os festivais, teve Rock in Rio agora, cada stand, cada marca tinha uma ativação lá diferente, não só de foto, mas de vídeo, ou uma cenografia para a galera postar. Instagramável. É, Instagramável. Então, eu acho que nesse... Nesse mundo dos eventos, essa questão de ter o palpável, eu que mexia muito com impressão de foto, isso de você ter o palpável, né? De a pessoa ter a foto, eu acho que é uma coisa que teve uma sensação, deu uma caída depois, mas está voltando agora muito de você não só pensar nos eventos, mas de você trazer... Os produtos. Os produtos, assim, não só o álbum, mas, assim, as fotos a bolsas, porque pode acontecer alguma coisa do backup, as pessoas se preocupam muito de fazer backup, de guardar as fotos, é tudo na nuvem, mas aí troca de celular, não tem isso. É, não só isso, né? Fica ali, você tem no celular, mas você não tem de verdade para estar no teu porta-retrato, para estar no... Então, eu acho que você pensar nesse lance do... Físico, né? Do físico. Até se você, por exemplo, foi e saiu a Maria VT, fotografias incríveis de paisagem, isso de vender o quadro, né? A gente teve o Marcelo do Barracão aqui. E isso, quando você sabe vender isso para o nicho de arquitetura, né? Que o arquiteto vai botar a sua foto como um exemplo do projeto e o seu cara ali é um bom cliente, ele vai... Cara, o projeto está pronto, já o arquiteto botou, ah, vai essa foto aí mesmo. Então, você buscar isso também que valoriza muito a sua fotografia. É legal você falar isso, é o contrário do que eu imaginaria que você ia dizer. Achei que você ia falar de uma tecnologia ultra. Até citei o NFT aqui e você está falando de uma coisa que faz todo sentido, né? A nostalgia do físico, a gente perdeu totalmente o físico. Exatamente. Então, quem tiver isso de alguma maneira vai ter um diferencial, faz sentido. Até porque, quando fala muito de NFT, o cara está comprando ali a URL que está hospedado o negócio, é óbvio que você pode linkar alguma coisa física e tudo, mas eu acho que isso do palpável, né? Do impresso, eu acho que é uma coisa que vai cada vez mais dar valor. Que nem eu que comecei na transição do analógico para o digital e o digital está voltando, né? Eu vejo a galera mais nova postando, fazendo reels ali com uma câmerazinha analógica botando filmes e falei, cara, que ponto chegou, né? Total. Como o filme está passando. Eu vi, acho que a Mari Prata, aquela menina do negócio de tecnologia do Globo News, agora acho que nem sei se está lá, mas ela estava falando, tem um... Eu vi no TikTok da vida ela falando disso, como voltou a coisa do filme, né? E a galera que nunca viveu isso, né? Porque pra gente faz... A gente viveu aqui, todo mundo de alguma maneira que está aqui nessa sala viveu a transição. Talvez o modelo não, mas o resto... Não, a gente viveu do digital ser incrível, né? A gente, quando pegamos o digital... É, o digital é que é o negócio. Exatamente. E essa galera está muito, né? E também, ela fala... Ah, lembrei. Ela falou das point and shoots que eu estou nessa... Eu estou completamente viciado agora nas digitais, nas primeiras digitais. As saboneteiras. Saboneteiras. Eu estou assim, nesse mundo, pesquisando e tal. Até brinquei com a Ana ontem, falei, estou doido para jogar meu equipamento todo fora, comprar um flechinho de mão e uma point and shoot e só fazer foto assim agora. Mentira, não isso, mas talvez criar um projeto nesse sentido aí. Mas assim, e de futuro, essas coisas de tecnologia tem agora as inteligências artificiais que você vai, digita o negócio, eu quero... Constrói a imagem. Aí você suja a orça. E aí, uma coisa que foi interessante, a GetImage, que é um instituto de estoque, mandou até um comunicado essa semana falando que eles não aceitam esse tipo de imagem porque não sabem ainda, não existe ainda quem é o dono desse direito, né? Se é a máquina, se é o cara que escreveu o texto. Então, eles aceitam modelagem 3D, mas não estão aceitando mais as imagens que vêm desses inteligentes aí que criam... Mas e como é que ele sabe? Depois de você tirar o metadado, todo o metadado virar só a imagem. É, deve ter alguma coisa, vai junto. Ele deve ter alguma... Aí ele deve ter uma inteligência artificial que lê aqui, ele sabe. É, a reversa que vai e... É, só pode ser. Ou é isso, ou quando vender, em algum momento vai ter que fazer... Sei lá, o cara vai escrever... Vai ter que verificar. É surreal isso aí. Eu vi umas imagens esses dias. Tem uns que são... É... Porque tem aquele que é o site lá que você escreve, mas tem uns realmente mais profissionais, é que você paga e tal. É, não, é. Todos têm uma versão paga. Têm uma versão paga, não, mas tem um... Mais inside, assim, que realmente são imagens reais, cara. Não, e tem agora os de... Pra vídeo, cara. Tem uma menina que eu esqueci. É... O deepfake? Não, não, não. Que muda a roupa. Que faz a mesma coisa. Ah, a roupa. Assim, que num vídeo só a roupa vai mudando. É muito... Eu vi o filtro que você coloca a sua foto séria e ele te coloca sorrindo. Ah, mas isso aí tem. Isso aí tá lá no próprio... Isso aí é meio tosco também. No próprio... No próprio... É, é isso, né? Eu assisti uma palestra do Junior Luz, não sei se vocês já ouviram falar dele, ele é um fotógrafo de retratos famoso lá de Floripa, já teve trabalho exposto no Louvre e ele... A última palestra que ele fez aqui no Rio foi sobre NFT. E ele tava falando de uma plataforma que você entra, mas você tem que ser convidado. Então você se inscreve, eles vão liberando de 20 em 20 pessoas toda semana. Você lembra o nome? Não lembro. Mas depois eu posso botar nos comentários lá do episódio. Inclusive eu não sabia disso, fui lá ver outro dia a Ana e coloca as referências lá. Aliás, se você tá assistindo agora, não esquece de curtir. É, curtir. Comentar aqui. Entra no Instagram. Isso. Compartilhar. E aí ele tava falando disso, que tem umas plataformas que você coloca só o texto e ele vai criando a imagem. Só que tem várias proibições, você não pode falar de sexo, você não pode falar de político, você não pode falar de várias coisas. E ele queria fazer uma criticando um político brasileiro, nosso atual presidente. Aí ele tentou de tudo quanto é jeito, até que uma hora ele conseguiu burlar. E aí ele mostrou as imagens que ele gerou. Gente, sensacional. O negócio é bizarro. É um software assim, muito, nossa, muito fora da nossa realidade. E tem também as galerias digitais. É um mercado assim, pra pesquisar. De NFT, né? NFT é uma coisa que ainda tá, mas vai acabar virando alguma coisa, vai tomar um rumo na fotografia, né? É. Acho que... É na arte em geral. É, mas acho que pra fotografia vai virar um padrão daqui a pouco. De alguma maneira, não sei nem se, assim, já imagino até que saia já da tua câmera, no teu metadato. É, você tem um blockchain, né? Tudo já no teu... Você já deve conseguir depois dizer que aquela foto era tua. Ah, isso já tem. Porque isso vai ajudar. Não, isso tem no... No blockchain. É, então, é isso que eu tô falando. Mas de dentro da câmera já? Você vai associar a sua carteira na câmera. Na câmera, é. Imagine isso. Já tem câmera que já sai com o blockchain e aí você não tem como... Como dizer que não era tua, né? Até tem, mas não é. Até tem, mas não é. Mas não é, né? Porque a original é aquela que vale a original. É, exatamente. Aí, falando nisso, eu lembrei aqui de... Tem umas pessoas, né, que é o famoso tirar print da foto. Mesmo cheio de marca d'água, não sei o que tira print, já dá um jeito de tirar. Tem uns caras que postam. Eles falaram aqui. É muito cara de pau, né? Não faça isso. Não, pode fazer. Só que tenha tua marca, né? Não, tá escrito assim, tem uma sequência de marca d'água. Uma delas assim, não tire print, né? Você postar. Postar no negócio. Tá escrito não tire print, quer dizer o quê? É pra tirar print, né? Só não pode virar trend, né? Imagina virar trend, ficar postando foto com marca d'água. Que loucura que vai ser isso. É uma boa trend pra começar, não, né? Não, melhor não. Eu queria fazer uma pergunta dos aplicativos. O Bezerra fala muito de aplicativo. Deixa eu só comentar rapidinho as duas coisas que ele falou. Eu ia interromper novamente. Ah, não. Desculpa. Rapidinho, só pra não esquecer. Sim. Sobre a impressão que você tava falando, a maioria das estatísticas hoje provam que os jovens, né? Essa galera que não viveu o digital, essa transição que a gente viveu, é que investe hoje em dia em fotografia analógica e impressa. Inclusive, tem uma empresa do Sul, de Curitiba, chamada Fosfato. Sim. Que tem um plano de assinatura que, naquelas fotos formato polaroid, que é impecável o trabalho deles, com papel fotográfico, Kodak, muito bacana, assim, o processo deles. E eles só crescem. E a maioria do público deles é um público jovem mesmo, que investe nisso. E a outra coisa que você tava falando de impressão, pra galera que fotografa esporte, que fotografa Rio de Janeiro, é um mercadaço, assim, de fazer conexão com os arquitetos, com o próprio Barracão de Imagens. Ele comentou aqui no episódio que o Mendoim é o cara que mais vende fotografia impressa pra ele lá, pelo Barracão. Ele tem uma plataforma de venda pra arquitetos dentro. Tem, inclusive, vou fazer uma observação agora, te interrompendo, o episódio do Marcelo, tá um episódio bem... Bem técnico. Bem técnico, assim, um dos episódios que a gente mais gostou de fazer, né? Ontem eu falando com a Ana. E tá com pouca visualização. Acho que você tem que... A galera que acompanha a gente aí já, tem algumas pessoas que já são... Desculpa te cortei, mas será que você pode botar no card aparecendo aqui? Quem configura o vídeo? Quem configura aqui, ó, o modelo? Põe aí pra gente. Aqui no card. Aqui no card. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eu vou pedir pra ele ajudar depois, como é que faz isso. Não, mas é sério, é um episódio muito legal e muito importante aí de técnica. Ele fala de muita coisa técnica, né? O Bezerra assistiu. Foi um papo longo e gostoso aquele dia e muito interessante, assim. Então, assistam esse episódio. Esse episódio tá fraquinho lá e não merecia. E é uma forma de ganhar dinheiro também, assim como a Ana Banlec, você pode ganhar muita grana também com impressão de fotos, né? Muita grana. Esse lance que você até resgatou mesmo do lance de paisagens, de virar quadro, realmente tá bem em alta, assim. Eu vejo muitos fotógrafos fazendo isso e fica realmente muito bacana. E é isso. Hoje em dia você tem tanto aplicativo, assim, mas eu não consigo visualizar. cara, tira uma foto ali do... Pede pra pessoa, né? Tira uma foto do lugar que você tá pensando e manda que eu já monto ali com uma foto pra você ajudar nessa visualização. Eu vou pegar tuas fotos e tem os que criam o cenário em 3D pra você aplicar tua foto e o cara ver. Você pode só botar um Instagram só de fotos de cenários, né? Mocups de salas e tua foto ali. Vai no Google, escreve Mocup, que bom. E vai aparecer vários PSDs ali simples em inglês. Tem um aplicativo. Tem um aplicativo também só disso. Tem um aplicativo só disso, com várias salas e sei lá o que diferente. É dípico, trípico, sei lá o que. Você pode montar... E é muito legal ver a galera tentando resgatar realmente de imprimir as fotos, né? Porque é isso. Tá tudo no celular, mas vai se perdendo. Você nem lembra depois que tem, onde, quando foi, se aquilo, né? Eu tenho três iClouds. Então, assim, do primeiro eu já não tenho nem acesso mais. Mas eu acho que muita gente realmente tá... Todo mundo fala assim, Mar, sabe onde imprime? Não sei, porque muitas fecharam, obviamente, né? Ao longo do tempo. Aqui no Rio também não tem tantas, mas tem algumas que sobreviveram, que sobrevivem. E uma coisa que eu venho também percebendo, eu não fazia, mas comecei a fazer pela demanda que eu tava percebendo. Muitas mães, principalmente em festa de aniversário, perguntam, você faz álbum? Você faz álbum? Ai, eu tive que álbum ficar muito legal. Aí eu falei, cara, eu vou começar a fazer, né? Comecei a pesquisar, mexer, não sei o quê. Cara, hoje em dia eu faço álbum, e é isso. É quase um complemento do evento da festa de aniversário. Sim. E fica lindo, gente. Chega lá em casa, eu fico aqui antes de entregar pra cliente babando, sabe? Folheando. Ainda mais de festa infantil, né? Que é a tendência a fazer as idades, né? Não, e essas decorações de hoje em dia... Surreal. É surreal mesmo. Eu fico assim... Meu momento de diversão da festa é o meu ali, de ficar fotografando aquelas decorações impecáveis. É muito bacana. Ó, o aplicativo é o Art Stage. Então você já faz direto do celular, ele tem vários mockups, é tudo gratuito. Você coloca a tua foto lá e testa naquele ambiente, depois você sobe pro Instagram. Pronto, gente. Bem legal. Bezerra, vou aproveitando o gancho do aplicativo ali, o que você tem visto de aplicativo que você tem usado diferente, ou dos tradicionais, mas que você acha que é imprescindível pro fotógrafo. É, eu acho fundamental você ter um aplicativo pro planejamento, né? Pra você entender ali onde que o sol vai nascer, o horário que o sol nasce, que o sol se põe, entender como que ele... A posição que ele nasce no horizonte, até a lua também. É a época do ano também. Isso, é a época do ano. Ou então até se você for... Se tem uma viagem pra algum lugar, então você consegue hoje em dia nos aplicativos, você vai lá no mapa, bota, ele vai mostrar pra você direitinho. Então tem Fotopills, que é um aplicativo muito completo, que ele faz tudo. Ele se pode até... Por exemplo, tem... Você quer fazer uma foto da lua cheia, se pondo com o Cristo na frente. Usar uma tele lá, uma de 400, bota um duplicador, vira 800. Então no Fotopills você consegue ver qual o melhor lugar pra você usar a sua lente. Você bota lá com a sua câmera, com a sua lente. Ele calcula ali o crop, como é que vai ser. E ele vai te indicar... Esse eu não conhecia. É, ele vai te indicar a posição certinha. Eu conheço o que faz a posição e o outro que faz a lua e eu fico entre vários. E ele faz tudo. Ele faz uma triangulação, ele faz tudo. Pô, legal. Então ele vai te falar, o sol vai... Você vai... Porque geralmente essa foto você faz ali na Urca, em Serra do Botafogo, e aí você vê direitinho qual lugar você vai ficar pra você pegar a lua se pondo atrás do Cristo. Então é isso. Fotopills, atenção, Samseeker, que é pra você ver a posição do sol também. E você consegue... Quando você está no local, o que você vê... Você vê onde ele vai cair. Ele liga a câmera, ele mostra direitinho o solstício de inverno, que é o menor dia do ano. O solstício de verão, que é geralmente onde o sol bate, ele volta, né? E aí você vê essas extremidades e vê exatamente qual caminho que ele vai fazer no dia ou você pode até escolher um outro dia. Adiantar. Vou voltar daqui a um mês aqui e qual é o caminho. Você vai fazer uma visita técnica? Aí você fala, não, hoje, sei lá, daqui a um mês que eu vou fazer a foto aqui. Aí você abre lá o aplicativo, bota a data que você quer e aí você vê ali pela telinha, ele mostra o caminho que o sol vai fazer. Por falar em caminho do sol, tem um que é gratuito, que o nome é esse, Caminho do Sol. Tem tanto pra Android quanto pra iPhone. Olha. E o que mais que tem? E aí tem muitos, como fotógrafo na água, tem muitos de ver, tem muita câmera, né? Nas parais do Rio. Então tem diversos aplicativos de câmera e é isso. Tem câmera, como eu não entendi, tem câmera de na hora. Câmera de pra você ver como está, como está. Como tinha o Rico Surfer. Ainda tem o Rico Surfer. Tem, tem o site. Mas ele não, mas eu parei de olhar muitos anos atrás porque ele começou a cair as câmeras e tal. Tem o Surf Connect. Isso, aí tem o Surf Connect que tem as câmeras. Tem um site que é o EarthCam que você bota lá Copacabana ou bota a sua cidade ou qualquer lugar que aparece. Clima ao vivo também é outro site. Todos os que estou falando podem patrocionar aqui o podcast. É verdade. Seja à vontade. Não, pode falar. Aqui a gente não conhece. Mas é muito bom. Até para você ver a previsão do tempo que eu uso o Metal Blue para ver a previsão do tempo você fica comparando. Cara, estou aqui vendo a previsão de ontem era essa. Aí eu abro a câmera para ficar vendo. Era uma grande terapia para mim durante a pandemia. Eu ficava vendo todas as câmeras. Até porque a previsar essa semana era chuva. publicidade a gente fazia antes, por exemplo, tem uma foto de publicitária grande daqui a cinco dias. Você vê em todos. E aí você faz a média. Não tem ele. Você vai fazer a média. Normalmente o produtor executivo faz uma média daqueles todos. E aí já vi todos dizendo mais ou menos que ia dar um dia médio e cair a foto. porque nunca se baseie no aplicativo de tempo do seu telefone porque o que ele mostra ali é uma média do dia que pode ser, sei lá, a noite que vai chover. Aí ele vai falar que vai chover o dia inteiro. Apesar que o iPhone melhorou muito. Ultimamente o iPhone tem sido bem... Ele comprou o Dark Sky. Então melhorou assim... Aí evoluiu demais. Demais. Mas, por exemplo, hoje em Copacabana eu cheguei nublado. Tava sol de manhã, né? Começou a ventar absurdo. Caiu um toró e terminou com um sol. Haja previsão para você. Nossa, isso em três horas. Em que horas você saiu? Entre seis e nove da manhã. Ah, tá. Então eu vi nove da manhã no Jardim Botânico e tava sol. Falei, caramba, sol. Não, teve de tudo hoje. Eu fui remar. Eu remo com a Nova Iana e eu saio da Enseada de Botafogo. E aí remando eu choveu, mas quando eu olhei pra trás tava só o Cristo. Tinha uma janelinha assim no céu. Aí tava só o Corcovado iluminado. Então ele tem isso, né? Às vezes você quer fazer um batizado lá não sei aonde. Você saiu qual parte da Enseada? Eu saio na direita que é o Tropicália Clube. Que é o do Ricardo? Não. Esse é o da Karine. E a conhece geral, hein? Não, meu primo. Meu primo rema ali. Ah, não. O Ricardo, ele é... Samson. O Ricardo Samson. Grandão. Não. Ele sai ali também, próximo de onde você tá dizendo. Tem uns três. É, virou o negócio. Então, a minha história com a fotografia aquática começou com a Canoa em 2013, que eram, eu acho que eram oito clubes que tinham. Hoje em dia, só no Niterói tem mais de 80. Não tem perigo de virar na água, não? Não, porque tem a Ama que faz o apoio. Mas pode virar. Esse perigo tem. Aí tem que tomar a vacininha, né? Aí tem que tomar a vacininha. Para não ficar mareada. Tô zoando. Não, mas é... Mas cresceu muito. Várias competições, lá no posto 6 mesmo, tudo. Porque lá... Você já surfou? Já desceu? Porque tem, né? Tem uma galera que desce onda, né? Isso. Ah, não. A surfar com a Canoa? É. Já. Aí era quando eu remava na Urca que a gente ia até o posto 6, que ali tem umas ondinhas bem legais para descer. Dá para surfar. É. É muito gostoso. Nossa, deve ser um ondinho. Muito gostoso. Deve ser. Tem até competição de dia só de... Em sacoaremas que tem. Só de surfar com Canoa. Com Canoa. E geralmente termina num desastre. É, óbvio. No final não pode ser... Não é para o feio do surfar, vai. É muito louco. Mas é muito legal. Deixa eu perguntar. Algum perrengue? Vocês já passaram? Muito legal. Eu vou para não perder meu costume. Vai lá, vai lá. Eu vou no banheiro. Ele faz uma saída. Você também. Parece até que a gente está num programa de TV que tem um momento só a Marília e a Gabriela. Perrengue, perrengue. Não, mas assim, eu mesma já me burlei uma vez, por exemplo, nessa, de sair cedaço. Deixei tudo pronto. Eu jurava. Porque assim, justamente para não falhar. Eu chego em casa, a bateria eu já tiro, já coloco para carregar para o dia seguinte. De repente, se eu realmente for, né? Fotografar pela manhã na praia. E teve uma vez que, cara, eu jurava que eu tinha feito e não. E estava lá a bateria descarregada e eu não levei uma backup. Cheguei na praia, seis da manhã. Não acredito, gente. Falei, cara, acordei cinco e pouco e eu mesmo me passei a perna nesse momento. A partir daí, o quê? Eu sempre levo uma bateria extra também. Eu nunca uso, só quando acontece isso, mas depois não aconteceu. Sempre uma bateria extra para não acontecer isso de novo. Mas de resto, assim, de evento, tudo, ainda não tive grandes emoções. Eu acho que é isso. Eu sou tão caxias, não sei se é coisa de atleta, mas eu sou tão caxias. Cara, eu sou toda metódica. Disciplinada, né? Total. Toda metódicazinha. E eu falo, cara, eu sou a minha própria chefe, né? Então, assim, você tem que estar atento a tudo o tempo todo justamente para não se burlar de vez em quando como aconteceu isso. Mas foi esse episódio que serviu como lição e aí já tem sempre uma bateria extra ali na mochila, mesmo para ir para a praia, né? Eventos sempre tem, óbvio, mas para ir para a praia também. E você? Já tive alguns perrengues, assim, no histórico aí, mas algum recente eu tive um que eu estava fotografando fora da Castanque e aí bateu uma onda e molhou. Eu uso uma... Eu uso muito uma 163528 da Sony e uma 85. E essa 1635, porque é isso, né? A gente fotografa, a gente bota o equipamento sempre no pior cenário possível, que é praia, comaresia, areia. Eu ainda tenho um gato em casa, fica todo cheio de pelo. E aí molhou a lente e aí começou a... Começou o foco... Ele estava mudando o zoom, mas o autofoco começou a parar. Só começava o foco a partir de 24, alguma coisa assim, né? Eu fotografo muito em 16, principalmente quando é submerso. E aí eu tive que... É isso, aí não tinha outra lente 1635 e aí eu tive que botar no manual, entender, botar no foco meio que infinito, botar na abertura, na abertura nem no máximo, na abertura mínima, pra poder garantir a profundidade de foco pra fazer. E aí isso, assim, a cabeça tem que ser muito rápida. E aí é... E a pulsação aqui. Não, quando... É, não, porque quando era... Dá uma adrenalinazinha aí. Quando era casamento, que era sinistro, porque casamento, quando dá pau, aí a noiva em cima, o seu imunial em cima. E você tem que ficar tranquilo pra resolver o problema e tá tudo no seu congote. Mas tira foto aqui da gente agora. É. Você falou que fotografaram em 16, 16 milímetros ou 16 de abertura? 16 milímetros. Ah, tá. Isso. Porque quando eu vou fazer submerso, pra pegar, quando é um lugar que tem visibilidade, né, pra pegar imensidão do mar, não sei o que, eu uso mais em 16. Que aí mostra, né, o todo ali debaixo d'água. E na caixa de tanque, como é que funciona ali? Tem como você mudar o... Isso, porque aí, por exemplo, quando eu vou usar... É um... Ah, tá. Tipo um follow-up. Mas não é no anel do foco, é no anel do zoom. No anel do zoom. E aí, na caixa de tanque, tem o giro aqui, que ele, lá dentro, ele gira no trilho. Tem uma engrenagem assim, que prende nos dentinhos da tua... Isso. Esses dentinhos são pra isso. Desse anelzinho. Ah, bacana. Esse tem dentinho, não é pro seu dedinho prender, na verdade, é pra uma coisa rodar junto. É. Ah, legal. Aí, quando eu vou comprar uma lente zoom pra usar na caixa de tanque, eu tenho que comprar uma frente diferente mais o zoom gear daquela lente. Você já usou o aquário? O quê? Você falou do Domi e tal, tem muita publicidade que era feita... Ah, que fazia com o aquário. O cara faz um aquário e aí a metade dele fica pra fora da água, o assistente segurando e o cara mete uma rédea, sei lá, no caso, uma de filme, dentro do aquário. Então, você pegava aquele... Nossa, que perigo isso. É, mas era assim que se fazia. Não ia dar certo pra mim. Não, não era assim que se fazia. No Brasil, a gente é... é uma vantagem do brasileiro, a gente adapta muita coisa, né? A gente tem menos acesso a equipamento, agora tá melhorando muito com o AliExpress aí, melhorou muito o acesso do equipamento pro fotógrafo brasileiro, mas se não, você tinha que ir na BH ou na... Ainda mais publicidade, essas coisas, que metade da fotografia é gambiarra, né? Isso, isso, eu sempre tenho uns... uma Hellmanzinha, uns negócios, umas travinhas, fita adesiva. É, fita. Porque... O Gaffer, né? Tinha aquele cara que tem... O cara principal, ele tem uma pochete e nessa pochete tem um milhão de traquitanas. Basicamente o Batman, o Batman da foto e do filme, é isso aí. Mas no Brasil, a gente fazia muita gambiarra. Ainda se faz muita gambiarra, mas muito pela falta de... Muito mais seguro, você tem uma caixa estanque pro modelo da tua câmera, né? E aí, não aconteceu. E às vezes você faz a gambiarra e aí você vai descobrir que existe alguma coisa pra ela gambiarra. Existe alguma coisa pra gambiarra, né? É, além da gambiarra, né? Eu, por exemplo, eu adoro ir na Leroy Merlin de bobeira, porque eu vou entendendo coisas que existem que eu não sabia. Falei, cara, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E aí, quando acontece algum perrengue, quando fazia os eventos, sempre tinha alguma coisa que acontecia. Eu falei, caraca, existe aquele negócio. Aí eu ia lá na Leroy Merlin comprar calunga, essas coisas. Fui até com genérico, devia ter uns 11 ou 12 anos, eu tava em Nova York, tô no genérico, e a gente foi numa loja e eu descobri que tinha gelo falso. Não sabia, tinha um gelo cenográfico de acrílico pra fotografia, porque você vai fotografar um uísque, a gente já falou do sorvete aqui, tem isso, tem os gelos, aí tem o gelo picado, tem o gelo de cubos, tem o gelo de bolas, tem os gelos todos de mentira pra fotografar a bebida. E o Frozen da bebida, isso aqui, da minha garrafinha aqui, é um spray, na verdade. é um spray, isso eu conhecia, que a galera joga, né, pra fazer. Tem muito detalhe de... E aí o que eu falei dessa lente, que molhou e tudo, e aí foi fundamental que eu sempre tenho o seguro dos meus equipamentos, e aí foi a primeira vez que eu tive que ativar o seguro, porque geralmente o seguro não é só de roubo, essas coisas, geralmente é de queda, de pane elétrica, de molhar, então acionei o seguro e foi fundamental, porque só o conserto era 4 mil reais. A gente tá atrás de um seguro aqui pra patrocinar, que a gente acha que é importante que o fotógrafo não... fez bem, porque a gente tá atrás porque a gente acha que é super importante, é muito caro o equipamento de fotografia, o equipamento eletrônico no geral. é isso que eu ia falar. E roubam, tá? Aqui no Rio acontece. É bem comum até, a gente que tá em grupos de fotógrafos, você ouvir que alguém foi em algum lugar e foi assaltado, então é essencial você ter um seguro. Não, e é o seguro pensando nisso, no roubo, no Rio, num acidente. É, de cair, de... porque o seguro ele até fala de confusão, né? Se tá no casamento alguém esbarra e você cai, ele cobre, né? Você vai fazer um... É, você tem apólices e apólices, né? Você pode ter só pra rouba, você pode ter pra rouba acidentes naturais, acidentes sei lá o quê, como um de vida. Você vai adicionando situações que podem acontecer, né? É uma economia rouba, né? Não fazer, né? É verdade. Vale a pena, você investe tanto em equipamentos. O de equipamento nem é tão caro se você for pensar, de verdade ele é um... Ele faz sentido, né? Geralmente fica ali nos 4, 6% no máximo do valor que você declara, né? Porque assim, eu compro o meu equipamento de fora, mas se acontecer alguma coisa, eu não vou comprar uma passagem pra ir lá fora comprar. Aí eu boto sempre o valor de comprar. Cara, eu preciso entrar no Mercado Livre hoje e comprar pra chegar amanhã porque eu vou ter trabalho. O preço é o preço aqui. Isso. Aí você declara, você bota sempre o preço do preço local. Do preço local, equipamento recentemente, tinha uma piscina. Meu maior desespero era cair naquele negócio lá. É, vai de ré ali. Com o olhinho dentro da câmera, A gente ficou olhando ali dentro, não tá olhando nada em volta. Não, às vezes o convidado te dá umas porradas, assim, porque tá animado com a música, né? E aí na hora que a gente tava indo embora, um cara caiu. Eu já caí muito, não na piscina, mas fotografando, principalmente em saio de moda e tal, que tem muitos modelos, sei lá o quê. Aí você tá naquela doideira já no flow ali, tentando inventar alguma coisa e cair porque você tava só com o olho dentro da câmera, pensando numa coisa nova pra fazer e tal e tomar um tombo. Então o seguro é muito importante. E em evento, cerveja voando, essas coisas. É, tem pavor também quando a galera começa a jogar bebida, eu falo, ai meu Deus do céu. Tem umas músicas específicas, né, que tocam, que estimulam a galera a jogar bebida pra cima. Tem essas capas agora de silicone, né? Tem, tem uma galera que usa. Tem que usar, acho que tem pra ir. Às vezes atrapalha o foco. Ah, óbvio. Alguma não pode ser. Até a tua própria câmera, dependendo da qualidade da tua câmera que você tá usando, ela vai esquentar bem mais e tal. É. Muito legal. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Vamos ver o nosso horário. Acho que é. A gente tá no tempo. Tem 10 minutinhos, é. Fazer uma, faz uma final aí. Não, vai você. Eu? Não, eu queria saber, deixa eu ter certeza da minha pergunta pra eu não falar besteira. Polêmicas, gostamos. Não, não acho que é polêmica não. Eu ia perguntar pra Mari se tem alguma coisa que você não fotografou ainda que você tinha vontade. Não só modalidade, tem uma parte de fotografia que te interessa, um mercado que te interessa que você não fez ainda. Ou por falta de coragem, ou por falta de equipamento, ou por falta de oportunidade. É, tipo, fotos, assim, aquáticas. Eu acho legal. Muita gente, como eu ficava fora d'água, até eu não falava assim, até comentando com o Biser, e eu ia dizer, poxa, por que você não vai fazer foto dentro d'água, não sei o que. Eu falei assim, cara, eu não pensei nem dentro d'água lá, com a caixa de tanque, nem nada. Eu pensei assim, eu em cima de um caiaque tendo que remar, fotografar, falei, não vai dar certo isso, né? Tipo, não, acho que não. Eu falei, não, mas eu acho, aí eu falei, eu costumo fazer quando tem travessia, eu vou no barco, aí eu vou fotografando, mas bem, mas tranquilo, seguro, né? Meu equipamento e tudo mais. Mas eu acho que seria uma experiência legal um dia, assim, fotografar dentro d'água. A gente pode trocar, a gente está numa área de Copacabana. Né? Aprender com o Biser, eu acho bem bacana. Eu adoro essas fotos meio a meio, assim, tipo, acho lindo também. Lindo, maravilhoso. Acho que seria uma experiência bacana. Invertendo, assim, a pergunta, por exemplo, eu já fiz fotos, assim, de produção de conteúdo, assim, já fiz de restaurante, assim, pratos e tudo mais, já fiz de bolsa, de sapato, não sei o quê. Eu acho que foi mais, assim, para quebrar um galho do que realmente... Tem aqueles nichos que você gosta mais e nichos que, né, você faz pelo trabalho ali, pelo, pô, né, o valor bacana, não sei o quê, mas não é tanto, assim, que eu, ah, super curti. Não, ali eu já senti que eu estava trabalhando, não só que eu estava, né, ah, curtindo o meu trabalho. Você gosta de fotografar gente. É, eu gosto dessa interação, assim, eu gosto de... Acho que é uma terapia diária, assim, você conversar com as pessoas, sabe, tipo, tem dias, cara, a gente está para baixo, está na bad, e é isso, assim, eu vou para a praia só de conversar com um, com a outra, e dar uma risada, sabe, conta uma história, uma piada, eu falo, cara, é minha terapia, assim, como a natação era minha terapia também, sabe, eu gosto muito dessa interação com as pessoas, não só com produtos, assim, digamos assim. É que é uma profissão solitária, né, a fotografia. E eu vim de um esporte solitário, né, natação. É, tem isso, tem isso total. Tem muito disso, né? Bem solitário. É, e é engraçado, eu converso isso muito com o meu marido, né, que, por exemplo, ele tem muita dificuldade de ficar sozinho, assim, eu falo, cara, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto desse meu momento, assim, sabe, de paz, de colocar as ideias em ordem, de, sabe, de pensar, de sair sempre da zona de conforto. Eu acho que pode ser muito, pela minha vida inteira, ali, nadando, que é muito solitário, você aprende a lidar com isso, né, viagem o tempo todo, isso e aquilo. Mas, eu gosto, assim, eu me dou bem, eu falava assim, ah, eu vou viajar sozinho. Ele falou, vai viajar sozinho? Como assim? Eu falo, cara, eu sou minha melhor companhia, a gente tem que aprender a ser a nossa melhor companhia. E tem seu lado bom também, você faz a sua programação, no seu tempo, se eu quiser andar 10 horas por dia, vou andar 10 horas por dia, paro pra fotografar, sem ter aquela preocupação de, putz, estou incomodando, estou perdendo tempo com alguém, sabe, não sei o quê. Mas, eu amo também, viajar com ele, com um amigo, com uma família, enfim, são momentos e momentos, né? É verdade. E isso de viajar sozinho também é até legal, não sei se é o caso, mas de você conhecer também, você coloca a disposição de conhecer outras pessoas, né? Exatamente, também. Eu fiquei um mês sozinho na Indonésia, sozinho, só eu. Vou te falar que foi... Ter voltado com várias amizades, mas assim, foi... Mas tem horas difíceis. Eu fui a trabalho, fiquei lá 45 dias trabalhando, e aí depois tive um mês de... Só eu, foi toda a equipe foi embora, na verdade, Marcos Prado, um amigo me levou pra... Fiz áudio pra um filme, fomos de brother, produziu uma história lá, e aí fiquei... Achei que você tivesse ido fotografar, se você fazia áudio. Não, 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 fui fazer áudio. A gente era duas, era guerrilha, ele era diretor e câmera, e eu era áudio e produção junto com ele. Ele também, a gente fazia de tudo, mas no final, fiquei um mês sozinho, cara, lá, e é muito bom viajar sozinho. Realmente tem essa... Você se propõe muito mais, né? Você abre mais a cabeça. Você não tem tanto roteiro também, né? É isso. Quando você tá com duas pessoas, você fala, ah, então agora a gente vai visitar, sei lá o quê. Não depende só de você, né? Só de você. Você faz a sua programação. E viajar, eu amo viajar. Eu falo assim, eu trabalho pra pagar conta, comer e viajar. Pra mim isso é um investimento, assim, sabe? Tipo, me agrega muito. E eu amo isso, assim, sair andando. Porque você vai caindo nos lugarzinhos que você não tá, nos pontos turísticos, não sei o quê, você não vai acabar conhecendo, né? E acho que você conhece mesmo o lugar, a cidade e tudo mais. Mas é nisso, você sai andando, chega no final do dia, eu tô morta, mas assim, putz, eu tô tão feliz. Tem fotos tão bacanas de lugares que ninguém, sabe? Não é aquela que todo mundo tem, que todo mundo posta, que todo mundo tem a mesma hashtag, não sei o que é, né? Inclusive tem aplicativo pra isso. E você, Bezerra. E você, Bezerra. O que é? O que é que você não fez ainda que você tem vontade? O que é que eu não fotografie que eu teria vontade? É, ou o contrário, como é que você já fez, que você falou, pô, não é muito a minha praia. É. que eu já fiz, cara, já fiz tanta coisa, deixa eu pensar aqui, no que eu fiz e eu não gostei. Por isso a pergunta. É melhor ao contrário mesmo pra você. É, quando você vai, nossa, deixa eu pensar, deixa eu tentar lembrar aqui de alguma coisa. Vale nudes também. É, vale tudo. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Ó, comida, assim, comida, quando, eu fotografo também muito hotel, resort, que é lá eu faço de tudo. Eu faço desde, de quarto, com e sem casting, e aí piscina, geralmente são lugares que tem alguma coisa com água, mas quando vai na parte da comida, tem todo esse preparo, que geralmente não tem diretor de arte nesse, e aí você entender, montar ali. É difícil fotografar comida. Isso assim, é um... Sem ter a produção, né? Sem ter a produção. Você sendo a sua produção. Isso, assim, é um desafio, porque às vezes o cara clicou, aí tinha um guardanapozinho que era dentro do negócio, não sei o que, que esqueci, sei lá, um canudo que está diferente. Eu gostaria de fotografar com uma direção de arte sempre presente comigo. Eu até fiz uma vez um dos hotéis, que foi em Gramado, uma rede de hotéis em Gramado, que eu fui uma fotógrafa comigo só de arquitetura. Nossa, assim, foi incrível. Porque ela botava a câmera ali, e aí cada... A gente fez uma parceria que ela era minha assistente quando era o meu dia de foto, e eu era assistente dela. E aí, assim, eu ia mexer nas cadeiras, que ela ficava ali na câmera, e aí mexe pra cá, mexe pra cá, puxa o tapete. Eu, do que eu estava olhando, estava uma bagunça. Mas na câmera, estava assim, tudo cravadinho, tudo em X, não sei o que. Então... Acendia, apagava a luz. Isso. Então, fotografar com uma pessoa que domina a situação é muito legal. E aí, de coisas que eu já fotografei, eu já fui pra Islândia, pra ver Aurora Boreal, quando eu vou pra viagens, assim, lugares, Polinésia Francesa, bonito aqui no Brasil, eu gosto muito de tirar a câmera, assim, de mim, de presenciar daquele lugar que eu estou. E aí, sentir a temperatura da água, é o vento, é o barulho. Então, eu falo pra não ficar só no mecânico ali, né? Então, você aproveitar essas oportunidades que os trabalhos me levam em lugares incríveis e de curtir um pouco. Até quando eu estou em Copacabana mesmo, amanhecer. O cara, eu gosto de tirar a câmera e ver o amanhecer, sentir o quentinho do sol que está vindo. tem um pouco do que você falou no início aí, você falou disso. De isso? É, da sensação, da experiência pro casal, e sei lá o que é bem. Exatamente. Então, não ficar só nesse mecânico de fazer, clicar, não sei o que, embora, assim, se você gosta disso também, né? Eu que tenho muita ligação com natureza, vivência ali, de curtir aquele momento. Vocês já usaram drone pra fotografar? Agora você falou de bonito, eu lembrei. Não. Uso, 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 não com tanta frequência, mas esse tipo de trabalho eu uso. quando é resort, quando alguma viagem que eu vou fazer, sempre leva drone, porque é isso, a gente vai viajar. Cara, você já fotografou com o cine? Não. Caraca. O que é o cine? Agora é um drone que tem uma câmera, não, o DJI que vem com a câmera da Hasselblad, né? Caraca. A câmera, em vez de ser uma, como é que é a da DJI? A Osmo Action, que é o que vem, normalmente são umas versões da Osmo Action, ele vem com um CCD e a lente, tudo da Hassel. Eu fiz um voo aí, eu fiz umas coisas agora, até com o Marcelo, o grande Marcelo, meu amigo. Marcelo, Right to Fly? Não, não. Ai, fugiu, não, o sobrenome. Marcelo, eu não sei brincar, não, ele tem umas paradas de pessoas. filmes, eu sou péssimo de nome, né? Não, não, eu não estava falando dos equipamentos, não estava falando do nome. O que você está falando? Outro patamar aqui. É, ele não sabe brincar, ele já vem falando de Hasselblad. Não, na verdade eu nem sabia, o cara trabalha comigo e aí ele comprou esse drone e falou, cara, isso aí é surreal, falou que vamos testar, ele me mandou, mas é um negócio assim. O mais louco disso tudo é DJI, com uma empresa de 2006, comprar a Hasselblad. É, como invertemos. Eu queria fazer um curso. A Cebola já tinha sido vendida para, ai, esqueci, agora também é uma chinesa de back digital. Ela já vinha, ela já estava nessa do mercado de mão em mão. Entendi. Eu vou fazer um curso para operar drone, porque eu não posso brincar com isso não. Senão eu vou fazer que nem aquele cara lá que perdeu a câmera para o jacaré. O curso é subir o drone todo dia. Sabe? Viu o cara que perdeu a câmera? Que perdeu o drone para o jacaré. Não, é fácil. 7 mil reais só. Difícil é fazer a parada funcionar mesmo, assim, para tornar aquilo cinematográfico é mais difícil. Agora, voar é relativamente fácil, ainda mais agora com esse avata aí que você controla ele com a cabeça. É, não é tão simples de tão fácil pegar e jogar, porque até tem toda a questão de... Eu vejo muita gente ali na orla aqui do Rio que tem rota de helicóptero. É. Então, sai levantando drone e não se liga que tem isso. É, mas na teoria você não poderia levantar porque o próprio aplicativo da DJI não deixaria. Ele sabe que se for uma zona de aeroporto... E agora pisca no controle se tem avião... Não, se tem avião perto agora. Ele tem um sensor agora. Sei porque eu vou bem alto aí nos trabalhos e volto meio a dar uma piscada, tipo, você tá na rota de alguém. né, como é? Tipo um transponder mesmo. Sim, sim. O Lucas Pinhal eu acho que perdeu dele numa dessas viagens que ele fez. Lucas Pinhal, cadê você que vai vir aí o nosso podcast? Eu acho que ele perdeu dele. Ele tá em Bali, ele tá morando em Bali. Ele tá morando em Bali. ele foi usar em algum lugar aí os caras confiscaram. Foi em Paris, eu acho. Tem uma história dele que é de Paris. Ah, é Paris, isso. Eu lembro dele contando. Não, mas eu acho que tem tempo o Lucas Pinhal é um cara interessante e inteligente. É um cara bom pra vir aí também. Vamos falar com ele. Né? Mas esse do drone dele foi de Paris de ser preso, não sei o que. É, isso, isso. Foi uma história... Drone é complicado, né? Então, por isso que eu tô falando, não é um brinquedo que você sobe... É, por isso que eu falei que eu queria fazer um curso pra não fazer a M, né? Até porque você precisa... O certo é você comunicar o voo. Você tem que entrar no site do DCEA, ser um registro lá e falar, ó, vou voar de tal, outra hora. E tem mercado aqui no Rio, tem uma empresa lá na WeWork chamada Economapas. Aí eles fazem... Eles pegam dados... Tinha Terra Drones também. Tinha Terra Drones também. Que era melhor ainda, esse cara, o japonêsinho. Sim, mas o Terra Drones era pra esse tipo de serviço pra várias empresas, né? O Economapas é o cara que contrata as pessoas que têm drones pra poder fazer fotos. É uma banleque de drones. É, é uma banleque de drones. Não, o drone tem muito mercado. Porque ele falou que no mercado ele não encontra todos os locais com foto. Por exemplo, comunidade. Ele não consegue ter foto. Então ele, às vezes, tem que contratar uma pessoa pra ir lá... Da comunidade pra fazer. É, tem que ser da comunidade ou se você tem um contatinho lá, né? Porque você não vai entrar com o drone. Se você for da comunidade e voar um drone, acho que não é muito também. Ah, depende do local. assim, você conversar com a galera. Realidade de cariocas. Acho que não é muito sensato da sua parte voar um drone na sua comunidade, mas... Ah, dá pra fazer. Se você tiver os contatinhos... Ah, sim, óbvio. É isso. É isso, galera. Cinco horas, ó, em ponto. Muito bom. Pessoal, foi muito bom. Obrigada, gente. Sucessado com vocês, só sucesso. É, passa rapidinho, né? Passa, passa no ano. Quando eu vi, tem gente de duas horas. É isso. Quando o papo é bom... Falamos, hein? Falamos, hein? Um papo muito bom, muito bom. Que bom. Obrigada, gente. Gente, e lembrando aqui, ó, já que somos parceiros da Malek, tem um QR Code que tá o tempo inteiro aqui no vídeo, não fica? Isso, fica. Só escanear. Se você não escaneou até agora, só escanear agora ainda. Pronto, vou fazer o cadastro. É, você encerrou pra gente. Obrigada, Bezerra. Você encerrou pra gente. Pessoal, é isso. Mais um episódio. Mariana Bezerra, foi muito bom, como sempre. Queridos, obrigada. Foram super fofos e muito interessante ouvir a história de vocês, saber um pouco mais. Eu e a Ana, a gente já sabia porque a gente pesquisa aqui um pouco, mas a maneira que vocês colocam tudo é muito... É inspirador de verdade ouvir pessoas como vocês contando e dividindo sobre o interesse da fotografia e como começou. Muito obrigado. Queria agradecer a Malek, a Ana Campbell e ao pessoal aqui do seu pod. Temos dois apoiadores, que é o nosso apoiador de mídia, a Revista Portfólio, e a Fox, com o podcast, como é o nome do podcast do Léo? Foxcash. Foxcash. Do Léo Saldanha. Também pode dar um pulo lá pra dar uma olhada, mas, pessoal, curte, segue, compartilha, Estúdios Browning, mais um. Se inscreva, fundamental. Se inscreva, exatamente. Como é que é a número? 70% das pessoas que assistem aqui não são inscritas. Não são inscritos. É normal, acho que é uma média padrão do YouTube aí. Se inscreve aí, galera. Estamos juntos. É isso. Obrigada, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.